Música Senhoras e senhores do Banho da Terra, eu sou Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, hoje pra bater um papo com o Xará, que diferente de mim, não viaja só na maionese, viaja aí pelo espaço, ele é um cosmonauta, ele é um astronauta, ele já pisou no astro ou ele tá indo pro espaço? Vamos descobrir tudo agora, senhoras e senhores, o melhor de mim, o Rodrigo Astronauta. E aí meu velho? Como vai? Tudo bem? Tudo joia. Tudo joia, cara. Que maneiro ter você aqui, cara. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Claro, vai ser maneiríssimo. Vem cá, me fala uma coisa, no Brasil, o que você fazia além de desfilar como modelo? Além de desfilar como modelo? Pois então, no Brasil, o problema maior é que a gente não tem tanta oportunidade, né? Então... De o que? De oportunidade profissional, principalmente nessa área que eu tô envolvido agora. De astronauta? Astronauta, exatamente. E, então, eu já trabalhei em diversas multinacionais, já em vários ramos, em mercado digital, né? Então, assim, a gente teve várias oportunidades de trabalho, mas não como pesquisa ou como cientista. Isso eu só consegui vindo pra cá. Uau! E a vida anterior é como a vida anterior de muita gente que eu conheço, de muitos brasileiros que eu conheço, né? E a gente faz a nossa vida, a gente acaba cometendo nossos erros e tudo mais. Claro, vai fazendo de tudo um pouquinho pra sobreviver, né? Pra ir e... Exatamente. Pagando as contas. Pagando as contas. A gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo pra pagar a conta, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, você veio pra cá há quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Eu tenho cinco anos que eu tô aqui. Cinco anos. Você veio pra estudar... Eu vim pra estudar. E aí eu vim pra estudar aqui física quântica. O pessoal já tava achando que eu era maluco, que, assim, ninguém dava aquele suporte, falava mesmo, você tá... isso é mentira, cara, você não tá indo fazer isso, sabe? Ninguém dando suporte, ninguém acreditando. Mas no Brasil, por que você decidiu vir pra cá pra estudar física quântica? No Brasil, você sentia que não tinha uma área de pesquisa tão grande quanto aqui? Eu te faço uma pergunta. Um físico, um físico, graduado, aonde ele vai trabalhar no Brasil? Vai dar aula, como meu pai, virou professor. Exatamente. Vai dar aula... Professor de física, é. Vai se submeter à licenciatura, entendeu? Pra dar aula. Mas meu pai deu sorte, que conheceu minha mãe, que era aluna dele, casaram, engravidaram, olha eu aqui, ó. Ó, certíssimo. Às vezes, se você tivesse virado professor de física, também tinha engravidado uma aluna aí, seguido da tua vida, como... Já tava seguindo a vida aqui muito antes, né? É, exatamente. Mas é isso, né? A chance que tem é de... A chance é próxima a zero. Eu tenho um primo que ele é físico também, ele é pesquisador e a vida dele é bem complicada. Eles moraram na Argentina um tempo, ele e a minha prima, ele fez alguma pesquisa, se eu não me engano, na PUC, em São Paulo. Mas, assim, é meio nômade, né? Você vai procurando lugares que possam te ajudar na tua pesquisa e tentando uma bolsa. Exato. Aí você vive de bolsa. Você vive com um orçamento, que é um orçamento que não é condizente com o que você aprende. Então, o que você aplica, o que você aplica, você não tem retorno. Então, você se forma como físico ou como engenheiro, entende? Você acaba indo trabalhar como gerente comercial de uma empresa ou em outra área pra sobreviver. Sim. Lá. Sim, sim. É diferente... Você se forma em engenharia pra botar drywall. Chega aqui nos Estados Unidos pra trabalhar com drywall. Drywall. Mas, eu faria isso e eu faço isso com toda a alegria do mundo. É, mas é aquilo que você falou, né? A graduação é uma coisa, mas o mercado de trabalho é o que você vai precisar fazer pra pagar as contas, né? Exatamente. Que é como os brasileiros vêm pra cá, né? Às vezes a galera tem uma graduação boa lá no Brasil e vem aqui como pintor e tal. O que eu acho incrível, inclusive, da cultura americana, que é... Não existe demérito nenhum você ser pintor ou drywall ou nanny ou... Você tá falando uma coisa, assim, que é o grande diferencial que o povo não entende no Brasil ou não entende em outros lugares do mundo. Não entendem, cara. Você vem pra cá, por exemplo... Nossa, eu já varri rua aqui. Eu já trabalhei de segurança em boate. Sabe, esses negócios todos. Claro que sim. Qual que é a tua altura? Em metros? Um metro... Dois metros. Dois metros? Dois metros, é. Caceta. É, tem noventa e nove, dois metros ali. Um metro e noventa e nove? Um metro e noventa e oito? É, tem que falar isso pra poder estar dentro do padrão, pra poder entrar no... Eu não posso falar que é dois, eu passei do limite. Ah, é? Tem um limite de altura? Existe um limite de altura pra você poder se candidatar a astronauta. Ah, por causa das cabines, né? Isso. Cabines. Não só as cabines, cápsulas, treinamento dentro de aviões e tudo mais. É isso, das cabines do avião, né? Da cabine do avião, das cápsulas, das espaçonaves, né? Exato. Então, o que acontece é que você tem todas essas oportunidades aqui que o pessoal não entende ao redor do mundo. Porque você vem pra cá, opa, eu tô ganhando dinheiro, hein? Um dinheiro, cara, que é suado e é um dinheiro que te traz retorno. É, é. Eu guardei esse dinheiro, eu apliquei nos meus estudos, apliquei no meu curso pra piloto de teste, sabe? E tudo isso fazendo esses trabalhos que até muitos americanos também reclamam. Oh, minha vida é ruim, minha vida, sabe? Tá sempre reclamando e, poxa vida, você tem tudo que o povo, várias pessoas ao redor do mundo, elas morrem por isso. É, exatamente. Você tem um documento, você tem a chance de estar aqui e tudo mais. É. Então, o povo não entende lá. Aqui, eu conheço professor de Harvard, que ele é bartender aqui em Cambridge, cara. Aí você vai falar, pô, o cara escreve artigo disso, o cara apareceu na TV, cara, e ele é bartender lá, porque ele sabe que ele ganha uma grana, cara. Entendeu? E chip, chip, ganha muito chip no bar. Ganha chip no bar, cara, que é uma grana que às vezes é mais do que um salário de um engenheiro aqui. Sim, sim, sim. Entende? É, e você já veio do Brasil formado em física ou você veio estudar física aqui? Não, não, não. Eu já vim formado. Eu me formei em engenharia de redes, física e administração de empresa. Uau. Aí, aqui... Mas por que você estava confuso sobre o caminho que você queria seguir ou uma coisa vai somando a outra? Não, é porque é diferente da maneira como o aluno é encaminhado aqui, é diferente do Brasil. Porque, por exemplo, você se forma aqui em engenharia, no MIT, Harvard, eles já te acompanham para você se tornar um administrador de empresa, para você ser um empreendedor, para você abrir a sua própria empresa e você aplicar tudo isso. Uau. Entende? No Brasil você estuda para ser funcionário, né? Você estuda, você está sempre estudando para ser funcionário e assim, e ninguém te dá a devida valorização. Sim. Entende? Então, por exemplo, administrador de empresa. Você não precisa mostrar o seu CRA, entendeu? No Brasil, para poder aplicar a administração de empresa. Aqui você precisa ter. Precisa, né? Aqui você vai administrar a empresa, opa, está aqui, eu tenho... Os caras aqui seguem muito as leis. E é maluco, uma vez eu falei alguma coisa em alguns stories meus, falando assim, aqui a lei funciona, aqui as pessoas seguem as leis, aqui é, no geral, a cultura daqui é muito mais no trânsito, né, a gentileza das pessoas, existe um padrão social interessante aqui onde as pessoas seguem. E as pessoas mandaram, algumas pessoas mandaram assim, caramba, você está maluco, quanta... Não tem como seguir isso. Quanto a agressão policial a gente vê na TV e tal. E eu falei assim, concordo, existe, mas o noticiário mostra tudo de ruim que acontece. Sim. Eu sou do Mato Grosso, mas eu morei no Rio de Janeiro. O que você assiste do Rio de Janeiro na televisão é só violência. Mas o Rio de Janeiro é só violência? Não é. Não é só violência. Mas o que aparece na televisão é isso. Então, o que aparece das cidades... Ah, mas a cidade do interior de Minas Gerais, aconteceu uma enchente. Exatamente. Vai aparecer a enchente, não vai aparecer as coisas legais que acontecem. Não vai aparecer o pessoal nadando em volta do lago enquanto está a enchente do lado. Então, aqui, eu sinto que existe essa valorização, assim, ó, de seguir as regras de você tem a tua graduação, então precisa mostrar o documento para você fazer. É uma burocracia, mas é uma burocracia boa porque ela é rápida. É isso que eu ia falar. Você tem que passar todo esse processo. Diferente da burocracia que você tem em alguns países não desenvolvidos, né, aqui, você pega online, você vai lá, você se inscreve, você coloca todos os seus documentos, aí tem um processo. Daqui a pouco você vê 4, 5 dias, opa, está aqui, ó, liberado para vocês. Você não precisou se deslocar daqui até... Você não precisou ficar tirando fotocópia de nada, entendeu? Tem um negócio da honestidade aqui, é visto de uma maneira diferente, né? Você falou uma coisa super importante. Eles acreditam no que você está colocando ali. Eles acreditam que você está sendo honesto. Você está sendo super honesto. Porque não tem nem tradução para a palavra malandragem. É, não, para explicar a vantagem, né, a vantagem, alguma coisa assim, né, ó, é o jeitinho brasileiro, cara. É, não tem tradução aqui, você não consegue traduzir. Não tem, não tem. Porque é isso, é muito, muito das coisas aqui. Quando você vai numa loja devolver alguma coisa, ninguém te faz muita pergunta não, cara. Você vai, comprou a camiseta, ficou apertado. Eu comprei uma calça, estava apertado, não dava para experimentar na loja. Eu voltei e eu falei, não, eu quero trocar essa calça por uma calça maior. A mulher falou, não, eu vou botar o dinheiro de volta no teu cartão. E você vai lá e escolhe uma nota. Eu falei, tá bom. Ela falou, você tem a notinha? Eu falei, não, eu joguei fora a notinha. Ela falou, tudo bem, ela registrou, bota o mesmo cartão que você comprou. Você botou o mesmo cartão, viu no sistema que era o cartão que comprou a calça, devolveu o dinheiro, eu fui lá. Mas assim, não teve burocracia, não teve, tipo, ah, perdeu a notinha, então eu não consigo te devolver. Olha, você vai ter que enviar um e-mail lá para o pessoal da ouvidoria para eles poderem fazer um processo para você. Não, cara, você chega na loja e eles acreditam que você comprou e que você só quer trocar por uma... A honestidade é cultural. Não existe uma desconfiança sobre você estar mentindo. Porque a pergunta é, por que você estaria mentindo? Por que você estaria mentindo? Porque aqui o pessoal luta por todos os segmentos, cara. Eles lutam por todos os segmentos. Então, quando eles falam assim, ó, eu vou fazer isso, eles estão indo fazer isso. É, é, exatamente. E assim, eu vi muito imigrante, não só brasileiro, como mexicanos, outros imigrantes, que eles, o que eles fazem? A coisa errada. Eles fazem o quê? Tira a vantagem, né? Não, eles estão tentando fazer o quê? Botar a cultura deles aqui, implantar a cultura deles aqui. Sim, sim. E não se adaptar à cultura americana. Sim. Então, é onde começam a crescer todos os problemas. Ó, eu odeio esse lugar. Não, eu quero voltar. Claro, porque você não está vindo preparado para se adaptar a essa cultura. É. Entende? Então, tudo é rápido. É a casa dos caras, né? Você vai na casa dos outros, você segue a regra dos outros. O policial te para na rua e fala assim, cadê o seu documento? Ó, por favor, diminui o volume aí. O cara, não, lá no meu país eu posso fazer isso. Ok, você não está no seu país, cara. Você não está no seu país. Não, e vai ter a brutalidade também, né? A brutalidade da polícia no Brasil tem também a brutalidade da polícia aqui. Então, assim, a gente fala as coisas boas porque é tão surpreendente como as pequenas coisas boas aqui são tão diferentes das coisas boas do Brasil. Elas somam muito mais do que as coisas ruins. É, do que as coisas ruins, exatamente. E mesmo as coisas ruins aqui, quando você enxerga por uma outra ótica, você vai ver que muitas vezes o cara tem até razão. O que aconteceu de ruim tinha razão para acontecer. A gente está acostumado a ser reativo, né? De alguma coisa que acontece, a gente está pronto para bater de frente porque é o que a gente precisa, muitas vezes no Brasil, de alguém veio com alguma coisa, ou está querendo tirar vantagem, ou está querendo te dar uma rasteira. Mas é só isso. E aí a gente está pronto para reagir. E aí quando você chega aqui, a pessoa fala, não, não, desculpa, eu só estava perguntando tal coisa. Eu falo, caramba, a pessoa não quer brigar, só está perguntando mesmo. Quer ver um exemplo? É um dos mais bobos, mas você vai entender. Eu estava com um amigo aqui, brasileiro, estava visitando, aí o guarda chegou para falar com ele. Ele já ficou, tipo assim, porque chegar um policial no Brasil perto de você, porque tem algum problema, está acontecendo alguma coisa. É claro, ele não é teu amigo, né? O policial não é teu amigo. E o cara começou a conversar, de onde vocês vêm e tudo. Eu falei assim, não. Não é porque não tem problema nenhum, entendeu? Mas ele já se sentiu assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? A gente reage diferente, né? Essa pulga está atrás da nossa orelha há muito tempo. Já tem 500 anos de pulga. Eu entendo teu amigo, entendo teu amigo. Mas você veio aqui como físico, você já veio, você aplicou para trabalhar na NASA quando você estava no Brasil ainda? Não, não, eu não apliquei para trabalhar na NASA. Qual foi esse processo? O que eu fiz foi o seguinte, eu vim para cá, para os Estados Unidos, e aí, há quatro anos atrás, a NASA estava abrindo um programa para colonização de Marte, e aí outros programas abrindo, entendeu? Para criação de astronautas análogos, para experimentos e tudo mais. E eu acabei aplicando para o projeto POSUM, que é um projeto... O quê? O projeto POSUM é um projeto que é multinacional, né? E eles pegam e preparam um astronauta. Hoje eles preparam realmente astronautas comerciais para fazer voos de pesquisa. Ah, para fora do planeta ou para outros planetas? Não, nós vamos começar primeiro aqui na costa, né? Vamos começar primeiro só chegando na linha Carman, ou um pouquinho abaixo da linha Carman, né? Mas prepara todos nós para fazer voos de pesquisa. Até eu tenho a minha amiga, a Kelly Girard, ela está indo agora, ela vai ser a primeira do Instituto, que eu sou pesquisador, ela vai ser a primeira para ir para o espaço. Aí nós temos subsequentes, alguns outros astronautas, e eu estou nessa fila para fazer esse voo de pesquisa. Para ficar flutuando em volta do planeta Terra, na órbita do planeta Terra. Isso depende da operadora, né? Porque hoje em dia a gente já vai falar comercialmente, tudo depende da operadora. A SpaceX, ela entra em órbita. Ela faz voos orbitais. Então ela atinge uma altitude e velocidade em que a cápsula está entrando em órbita. É como se ela estivesse parada do lado de fora e o planeta gira e ela fica parada lá? Não? Não, não, não. Ela gira com o planeta. Ela gira com o planeta. Na verdade, muito mais rápido que o planeta. Porque o planeta gira em torno de 1.600, 1.700 km por hora. E essa cápsula vai a 27 mil. Então um dia para um astronauta dentro da cápsula ou dentro da estação espacial, equivale a uma hora e meia. Uma hora e meia. Esse é um dos maiores problemas que todos os astronautas se enfrentam. Porque até se adaptar... O dia dura uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia de noite e uma hora e meia de dia. Então você está ali, toda hora. Nossa, mas qual a lógica disso? Por que dessa maneira? Por causa dessa velocidade. E sim, mas por que essa velocidade? Essa velocidade, porque você tem que atingir essa velocidade para entrar em órbita e para você entrar no processo da queda do elevador, que a gente chama. Que é você ter a sensação de gravidade zero. Sim. Porque mesmo na estação espacial não existe gravidade. Ela é 9 ponto alguma coisa, 9.5, 8.9. Qual que é a gravidade da Terra? 9.8. Ok. Mas existe essa gravidade. O que acontece é que com essa velocidade e com o ângulo e com a extensão do perímetro da Terra, com essa velocidade, a impressão é de um elevador caindo o tempo inteiro. É, que é como eles fazem com os aviões, né? Que é todo aconchonado. Isso, com os parabólicos. Então ele sobe e ele cai numa queda livre para a galera flutuar, né? Exatamente. Só que esse é um... É o tempo todo. É uma queda infinita, entendeu? Pelo tamanho da queda. Que desesperador, bicho. Exato. Então você está sempre ali, você está sempre nessa queda do elevador, por causa dessa velocidade que você consegue manter. Aham. Entende? E aí como que eles conseguem iludir a biologia do corpo humano? Dentro da nave fica iluminado por mais tempo ou fecha tudo e fica tudo escuro? Isso depende. Ou você vai ter que viver nessa uma hora e meia de dia e noite? Na verdade, já começa o preparo aqui, né? Aham. Você começa o preparo aqui. Eu, por exemplo, tenho dias que eu não durmo dois, três dias. Uau, cara. Eu não durmo dois, três dias. Estou assim, direto. Mas porque você está trabalhando ou porque você é o preparo? Não, eu já me acostumo já para uma situação dessa. Uau, que demais, cara. Entende? Até mesmo porque as pessoas precisam contar com a sua habilidade, mesmo com você cansado. Entendeu? Então você pode estar 30 horas acordado e depende. No espaço não tem uma gas station, não tem um pouso de gasolina. Você para, opa, peraí, deixa eu acordar e tomar um café. Entendeu? Você tem que estar... E o café que vai também é contado, né? Você não pode ficar... Nossa, eu estou tomando muito café. Não posso, cara. Vai acabar o café, cara. Vai acabar o café. Você tem que estar ainda racionando tudo isso. Sim. Entende? Caramba. Mas só voltando um pouquinho pelo programa. Então, esse programa é um programa internacional e ele é bem diferente porque até 5, 10 anos atrás o que acontecia é que para ser um astronauta você tinha que ser selecionado por uma agência espacial de algum governo ao redor do mundo. E agora nesses últimos... E não existem muitas agências espaciais pelo mundo? Não, existem. Não, existem. Existem. Agora, agências espaciais que tem um vetor que pode enviar satélites, aí você conta nos dedos. Aí os Estados Unidos, né? Aí você tem os Estados Unidos, você tem Rússia, China, Brasil, Índia... A base de Alcântara, Amanda? Que é no Brasil e no Maranhão, não é? É. É a barreira do inferno no Rio Grande do Norte e a base de Alcântara, no Maranhão. Então, assim, são as duas localidades para fazer lançamento lá. Mas a gente sabe que não tem... Não tem a mesma infraestrutura daqui, claro. Não, não. Até porque não teve tanto lançamento quanto aqui, né? Não, na verdade, sempre chegou... O problema maior sempre foi o orçamento, sempre foi a política. Ah, o orçamento governamental. Exato. Para investir nessa parte, né? Porque é triste ouvir, recentemente, o voo da Virgin Electric. Sim. Eu já estou até adiantando muita coisa aqui. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vi a foto do cara, como que é o nome do cara? É, eu vi a foto dele, que ele postou... Eu vi no Twitter dele, que ele falou, era um sonho de infância, de ir para o espaço. E caramba, ele acreditou nos sonhos. Ele fala, se eu com um sonho de infância, finalmente cheguei no espaço, eu quero que as crianças continuem sonhando com o impossível, né? O que vocês podem fazer? Se nós estamos fazendo isso agora, o que vocês farão? Nossa, deu uma arrepiada agora, porque eu gosto pra caramba desses incentivos para as crianças. Porque a sociedade, às vezes, vai... Podando o tempo inteiro. A gente vai crescendo, a gente sabe que a sociedade, os pais, os professores e tal, vão lapidando a gente para o que eles acham que é o melhor para a gente na sociedade. Mas isso é uma questão de geração. E a criança vai meio que perdendo os sonhos. Isso é uma questão de geração, porque você vê que toda a frustração, eles passam para a geração seguinte, entende? Então, ó, você tem que fazer isso, eles dão aquela receita de bolo. Ó, você tem que nascer, estudar... Se não, não vai dar certo, né? ...é para o seu carro, esses... Se você pega e sai de um detalhe desse, o que acontece com você? É. Você é ovelha negra da família. Pronto. E um pouco... Você já está fora do padrão. E um pouco... É, um pouco ignorância dos pais. E eu não estou dizendo isso de uma coisa, de uma maneira pejorativa, não. Um pouco ignorância, na base do que é a palavra ignorância, que é a falta de conhecimento. Sim. Então, às vezes, o pai ou a mãe não tem uma perspectiva tão aberta quanto dos filhos. E aí, como os pais não querem que os filhos se deem mal na vida, vão falar assim, olha só, se você seguir esse caminho aqui que eu e a sua mãe seguimos, você vai ter uma vida tão legal quanto eu e a sua mãe temos. Isso. Mas, às vezes, o filho quer bater a asa, quer voar, a menina quer fazer outras coisas malucas e fica difícil para os pais apoiarem, porque eles não têm o conhecimento daquela área, né? E acontece no mundo inteiro. Sim, claro. Acontece no mundo inteiro. A diferença... Agora é a hora da diferença. No Brasil, você sonha em ser astronauta. Aí você está no Rio Grande do Norte, você está no interiorzão, entendeu? Aham. Com quem que você vai ter suporte para poder habilitar seus sonhos? É. Aqui nos Estados Unidos, cara, ou você tem pais que falam, não, você vai trabalhar na construção comigo e isso e aquilo. Não, eu quero ser astronauta. Mas ao redor dele, às vezes, três milhas, duas milhas, tem engenheiro que trabalha dentro de uma empresa que já está lançando foguete o tempo inteiro. Então, ele tem como, opa, entendeu? Sim, tem como tirar uma dúvida ali e explorar ali, né? Isso, ele tem como seguir algum modelo. Ele sabe que ele, opa, está trabalhando na construção, mas na hora que ele pega o carro dele, ele atravessa a cidade, ele para bem na frente do prédio da NASA, do prédio da Reifion. Fala, poxa vida, eu quero trabalhar aqui, cara. Não, eu vou fazer isso. Legal. Eu vou fazer isso. Entendeu? Agora lá, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai cruzar o país inteiro e assim vai contar nos dias das pessoas. E essas pessoas, normalmente, estão sobrevivendo, não vão conseguir te dar a devida atenção, entendeu? Para poder realizar o sonho. Primeiro, eles querem realizar o deles, porque eles investiram tanto na vida, entendeu? Ó, primeiro eu preciso eu me realizar, depois eu te ajudo, cara. Exatamente. É, tem uma família de amigos lá de Chicago, a família Mantua Nelly, sempre muito parceiros, que uma das filhas deles estava estudando sobre Abraham Lincoln, e eles pegaram o carro e foram para o museu do Abraham Lincoln, porque ela está aprendendo isso na escola e o museu fica por ali, em uma cidade ali perto, e eles foram passar um dia lá, porque é isso, assim. E essa cultura do tipo, por mais que eles sejam brasileiros, eles já estão aqui há bastante tempo, é um negócio assim, se ela está aprendendo isso e tem um museu disso, vamos lá no museu... Que melhor coisa que o audiovisual para ela enxergar e vivenciar isso. É, para ela entender tudo do que só ficar olhando para o professor, ou para um slide, ou para uma TV, né? Para uma TV ou uma internet. É uma cultura diferenciada disso também aqui, né? Eu estava vendo, tentando solucionar um problema de termodinâmica, e aí eu peguei, eu fui em Connecticut, eu fui conversar com um profissional, cara, peguei o carro uma hora daqui e o cara deu uma aula, meu, sabe, de projetos e tudo mais, me deu uma aula de duas horas, cara, que eu falei assim, meu Deus, acho que isso aqui é um mestrado, cara, que o cara me explicou em duas horas, de tanto profissionalismo, de tanta bagagem que o cara tinha experiência. E de trocar essa ideia, né? É uma coisa que é bastante comum, assim, você pede uma dúvida, eu tenho uma dúvida, as pessoas te explicam. Isso. Ainda mais quando a gente é imigrante, eu sinto que rola... Eles são solícitos. Eles são solícitos porque eles entendem, caramba, ok, essa pessoa não é dessa cultura, não é desse país, fala um inglês quebrado e, sim, ele está pedindo ajuda. Deixa eu te dar uma ajuda, deixa eu te dar um empurrão, que eu sei como é que é o perrengue aqui. É, isso acontece bastante. E você aplicou para o projeto e você foi aceito? Eu fui selecionado. Então tinham mestres, doutores ao redor do mundo inteiro e eles selecionaram um grupo de 12, né, para fazer o curso. E eu fui um deles. E aqui em Boston mesmo? Não, não. Onde é? É no Colorado. Na verdade é itinerante, né, porque parte é no Canadá, na agência espacial canadense, parte é na Flórida, né, na Florida Tech ou na Embry-Briddle e, assim, são diversas, na Arizona, né, para fazer o... Todas essas agências espaciais que você está falando, elas são particulares com a ajuda do governo ou são todas governamentais? Não, não, são governamentais. Por que a NASA é a mais conhecida? Ela foi a primeira, a maior? Não, é a maior propaganda. Na verdade é a maior propaganda, a NASA. Porque você vê até... Por causa do Homem na Lua e essas coisas assim? Se você vê até dois anos atrás, três anos atrás, a melhor agência do mundo é a agência russa. Era a única que estava levando astronautas americanos por mais de dez anos, entendeu? Para a estação espacial, para missões no espaço. Eu fiz um curta-metragem para a escola de cinema, eu moro em Chicago, eu fiz um curta-metragem que chamava The Moon Talk, que era baseado na teoria da conspiração de que o Kubrick dirigiu a filmagem do Homem Pisando na Lua. Era só uma conversa entre o diretor da NASA e o Kubrick conversando sobre como ia ser essa filmagem e tal e tal. E aí na pesquisa para escrever esse roteiro, eu descobri que os russos fizeram tudo primeiro que os americanos. E aí em algum momento o cara que faz o Kubrick, que no caso sou eu, ele fala assim, parece que os russos são incríveis, né? E aí o diretor da NASA fala, eu não sou autorizado a concordar com você. Porque os russos mandaram o primeiro satélite, que foi o Sputnik, mandaram o primeiro ser vivo, que foi a cachorra Laika, eles mandaram um foguete que atingiu a Lua, não foi? Não, na verdade, assim, na sequência eles mandaram o primeiro satélite artificial, eles mandaram o primeiro ser vivo, a Laika, eles mandaram a primeira mulher, mas houve um acidente. Mas ela não chegou a sair de órbita? Ela saiu de órbita, mas ela não conseguiu retornar. Ficou perdida. Isso é história, você precisa pesquisar, porque ficou muito nublado e encoberto essa história. Ah, qual? Aí depois Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. E aí depois o foguete. E aí depois esse foguete. É, e aí depois que os Estados Unidos foram fazer, Ih, caramba, peraí, que a gente também é foda, galera. Já estavam super atrasados, super atrasados. E tem a parte dessa teoria também, é que foi o Nixon, ele falou, em 10 anos estaremos conquistando a Lua. Não, não, foi o Kennedy. O Kennedy, estaremos conquistando a Lua, e era o último ano possível. Isso. Dos 10 anos. Dos 10 anos. E aí o homem pisou na Lua. Então era uma coisa assim, ué, como assim? Vocês não conseguiram... A teoria vai por esse caminho. A teoria, é claro, porque existem vários fatos na história americana que levam a crer que existe alguma coisa. É, porque da corrida espacial, guerra fria e tudo mais. Mas a corrida espacial só começou por causa da guerra fria. Ela já começou, na verdade, até um pouco antes, na segunda guerra. Porque o primeiro foguete a ser lançado para o espaço foi alemão. Uau! Foi alemão. Caramba! Tem até um set de filmagem, entendeu? O Werner von Braun mandou o primeiro foguete para o espaço. Porque... Ele era um V2 modificado. Mas o quê? Ele era um avião... Não, não. Era um foguete mesmo. Era um foguete, o V2, aquelas bombas voadoras. É, eu não conheço. Visualmente eu não conheço. Essas bombas, elas saiam... Temos aqui a internet, computador? Isso. Coloca lá. Fazer uma adaptação aqui do cenário. E a produtora fica maluca. Calma aí que eu vou trocar o cabo aqui. Opa, sumiu da TV. Passa por trás aqui. Esse negócio de astros, eu me interesso muito. Acho que todo mundo, né? É uma coisa que a gente vem trazendo desde a infância, né? Você está realizando o sonho de muitas crianças, não é? De tipo, eu quero ser astronauta. Está aí. Eu não estou só querendo realizar esse sonho, mas eu quero trazer todo mundo junto para esse sonho. E olha eu comprando passagem aqui. Qual que era? Como que é? German V2? É. Pode colocar German V2 ou... Rockets. Ah, esse aqui. O programa espacial americano começou com esse foguete. Com essa bomba. Que é esse aqui? Isso, exatamente. O que aconteceu é que no final da Segunda Guerra, quando os russos, os americanos e os franceses, eles invadiram a Alemanha, o que aconteceu foi uma disputa de pegar todos os cientistas possíveis, entendeu? Porque o avanço tecnológico era tão grande naquela época, por parte dos alemães, que eles estavam tão perdidos em termos de tecnologia, os países aliados, que eles começaram a pegar todos esses técnicos, esses engenheiros, entendeu? E montar e utilizar para a weaponização, né? Sim. De transformar em armas. Mas isso aqui era mais uma grande loucura do tipo, vamos construir um negócio e botar uma propulsão que vai jogar para fora do planeta e vamos ser os primeiros. Não, ele já fazia isso, desde 1936. De jogar, mas com a propulsão para jogar para fora do planeta? Para fora do planeta, porque ele atravessava a Europa e ia até Londres. Essa bomba caía em Londres, ela atravessava, ela caía em Londres. É muito cálculo, cara. É muito cálculo. O único problema é justamente, não tinha cálculo, porque você não tinha um giroscópio com precisão. Ah, sim, com precisão. Você não tinha precisão. Então, por exemplo, eles mandavam bombas, eles passavam da ilha. E ligavam para alguém em Londres. Onde é que caiu isso aí? Peraí, deixa eu ajeitar aqui, eu vou andar um pouquinho mais, vamos embora. Você assistiu aquele filme O Chacal, você lembra? O Chacal, sim, sim. Com Bruce Willis. E o Jack Black, ele faz uma participação, ele é o cara que constrói o... A gun... É, o fuzil lá, né? E aí, ele segura a carteira de cigarro, e aí o Chacal mira na carteira de cigarro, e quando atira, estoura o braço dele, e ele fala, ok, tá descalibrado. É, eram os alemães mandando foguete, né? Mandando foguete, cara. Então, diversas dessas bombas, elas sobrevoaram o canal da mancha para bombardear Londres. Uau. E aí, Werner von Braun foi um dos cientistas que foi pego pelos americanos, entendeu? E começou o programa espacial americano. Então, o programa espacial americano... Mas ele era um refém de guerra ou não? Ele foi contratado pelos americanos? Não, não foi contratado. Ele foi trazido e, assim, eu te dou benefício. Que a grande diferença da Rússia e dos Estados Unidos é que os russos capturavam como prisioneiros. E botavam todos os cientistas para trabalhar como prisioneiros. E os americanos, o que eles fizeram? Eles fizeram a ficha grossa, fecharam os olhos e falaram, ó, vem para cá trabalhar e vocês vão poder... E a gente vai te dar uma grana. Continuar fazendo as suas pesquisas e vocês vão trabalhar para a gente. Então, os caras tinham casa, tudo. Então, o programa espacial americano... É o passivo-agressivo, né? O convite passivo-agressivo. Era totalmente nazista. No início, era totalmente nazista. Se você for a Huntsville, a quantidade de oficiais nazistas que existiam lá, que fundaram a cidade, a NASA lá, entende? Eram todas... Se você ver, todo mundo fala alemão lá. Em Huntsville, Alabama. Vai para lá e tem uma porrada de... Até hoje. Até hoje tem uma porrada de... E é uma cidade que foi criada para o... Para o programa espacial. Para o programa espacial. Isso. É igual a Fordlândia no Brasil. A Fordlândia no Amazonas, exatamente. Que acabou não dando certo, né? A Fordlândia faliu, mas aqui deu certo. E uma super estrutura, entendeu? Que eles montaram para poder produzir pneus. E a mesma coisa aconteceu antes de ver em outras partes, na Pensilvânia. Construir foguetes e espaçonaves. Exato. Qual é o teu objetivo dentro desse plano? É o meu objetivo. Dentro desse programa. Nesse programa, é... Não o que você está trabalhando agora, mas qual o teu objetivo final, assim? Tua realização. O meu objetivo é pegar e realizar experimentos no espaço, com esse programa. Assim, é um longo processo. É um longo caminho. Mas de todos os candidatos possíveis, eu estou muito perto disso. Eu estou segurando já a cordinha no... Que legal, velho. No negócio, entendeu? E assim, não me importa se eu vou ser o segundo brasileiro no espaço, se eu vou ser o centésimo. Ah, claro. Não me importa isso. O negócio é estar no espaço, é. O que me importa é que tudo que eu me preparei para fazer pesquisa, para fazer esses experimentos, para chegar lá. Sim. Entendeu? E nesse caminho de chegar lá, falar assim, ó. Cara, você pode. É. Ah, não, meu. Eu sou açougueiro, cara. Não. Põe na sua cabeça, cara. Põe foco. É. Se você se esforçar, entendeu? Você chega lá, cara. Você consegue. E porque você trabalhou em outras coisas. Como você falou, você varreu rua aqui. Claro. Então, fala assim, caramba, o brasileiro estava varrendo rua e estava no espaço. É, que doido, não é? A vida é maluca, não é mesmo? A vida é maluca, meu chapa. Porque você não sabe o quanto a gente sofre para poder chegar... Para chegar lá. É, para realizar os nossos objetivos. É a mesma coisa você ir no Brasil, cara. Pô, você tem que varrer ou tem que pegar e passar um pouquinho mais das horas. Oh, meu Deus, isso aí não é para mim. Desculpa. É, não. É importante ter objetivos claros, né? E aí, esse caminho de varrer a rua ou trabalhar um pouco mais tarde, isso é parte do caminho porque você tem um objetivo final muito claro, né? Não, e o cara gradua no Brasil, o cara gradua advogado. Aí você já imagina assim, ó, não, se o advogado é bom porque ele tem um super escritório desse tamanho, entendeu? E ele só faz isso, tem 50 outros advogados. Não, cara. Às vezes o cara tem uma mesa, tem uma mesa, um laptop, o cara é super bom, meu. É, exatamente. E se ele trabalha na manhã dando aula para a criança, esses negócios, cara, ele está fazendo a vida dele, ele está juntando o dinheiro dele e está cumprindo os objetivos dele. Exatamente. E você tem vontade de pisar em outros astros? Pode ser a Lua. Olha, para te dizer a verdade, não. Não? Não. Eu vou te dizer por quê. Eu fiquei curioso. Por exemplo, o voo para Marte, né, todo mundo me pergunta, ah, como é que são as condições, quando é que vai? É um voo sem volta. É um voo sem volta, começa por aí. É, claro. Mas, para chegar lá é o problema, porque você tem radiação, que é o maior problema que a gente enfrenta. Em Marte é muito radioativo? Não, durante a viagem. Você tem que construir escudos, porque senão no meio da viagem você morre. No meio da viagem você perde memória. Ah... No meio da viagem você não tem mais computadores. Às vezes a radiação é tão forte que queima. Mas como que chegam os rovers que mandam foto para o planeta Terra? Porque tem toda uma estrutura encoraçada, entendeu? Ah, então já sabem como fazer. Mas não sabem com o ser vivo. Não. Esse é o problema? Não, não é esse o problema. O problema é que o custo de payload para você lançar uma carga para o espaço, ele é gigantesco. Sim. Para você lançar uma nave toda protegida, com todo esquema, com suprimento de comida, essas coisas todas, não é alguns bilhões. Ah, tem que ser bem maior, né? É quase trilhões para você fazer o... É, tem que ser maior, né? Tem que ser, tem que ser, a estrutura tem que ser muito maior, todo... Todo o... Só o suprimento de comida, né? A logística, exato. Toda a logística. O robô não precisa. Porque você vai passar sete meses flutuando, indo em direção à Marte. Ah, porque ele não é exatamente distante, que é isso, né? São sete meses, você chegaria. É, entre sete meses e dois anos. Vamos botar dois anos. É por quê? Porque se o GPS se perde, se o Waze falha... Não, não, porque a rota é elíptica de Marte. Então, tem épocas do ano, entendeu? Sim. Durante os anos que fica mais distante da Terra ou mais próximo da Terra. Ok. E aí, qual é o maior problema? Além da radiação, você não tem comida. Você tem que produzir comida para chegar lá. Porque mesmo que você tenha um estoque gigantesco, que seja uma operação de trilhões de dólares, para chegar lá, você vai precisar de um estoque de comida. Eu acho que se tirar bilis, o que você comer, você pode reaproveitar. Se você tirar... Mas olha só. Se você tirar as coisas de dentro do corpo, que fazem o resultado do que você come sair do jeito que sai, você pode reaproveitar, não pode não? A agência europeia deu essa sugestão de tirar alguns órgãos, entendeu? Para adaptar. Mas até você fazer todo o estudo, até isso ser aprovado e tudo mais... Ah, claro. Olha o timeline. Ah, os alemães já mandaram uma pessoa lá para a Marte, já, tranquilamente. Já mandaram qualquer... A China já vai mandar. Eu vi uma notícia há muitos anos, e eu até comecei a fazer piada sobre isso no stand-up. A notícia era... A agência chinesa estava recrutando pessoas para irem para a Marte. Isso. E falando, olha só, é um voo sem volta, que não tem como produzir combustível para voltar, para essa nave decolar de volta para... E a gravidade lá é outra também, né? Sim, sim, é metade daqui. É, então, assim, é um voo para ir pesquisar e morrer lá. E uma galera se candidatou. E aí, era... Eu lembro que saiu a matéria e o comentário era assim, caramba, como... Quem que aceitaria ir para morrer em Marte? Eu falei assim, todo mundo. Cara, tem uma galera. Todo mundo, porque assim, os três caras que pisaram na Lua, até hoje são muito lembrados. Imagina você ser o cara que vai pisar em Marte e entrar para a história e a tua família vai ganhar uma grana boa. Claro. Você se sacrifica aí de uma maneira heróica. Ou merchandise. Nossa, imagina. Mas então, e tem? Claro. Tem várias pessoas que eles vão... E não vai faltar gente na China, porque cinco astronautas foram morar em Marte. Não. Não vai faltar gente na China. Não vai. Não vai faltar gente na China e eles vão se submeter a isso. Até mesmo a SpaceX já falou que o recrutamento para a colonização, entendeu? É de ida. Você vai estar num documento, olha, é de ida, você pode morrer no meio do caminho, você pode ter todos os tipos de problemas de doença. E mesmo chegando lá, né? Exato. Mesmo chegando lá, você vai morrer lá. Exato. E aí, por exemplo, nessa questão da radiação, da ausência de peso e tudo, estudos feitos, o que acontece? Quando você fica muito tempo sob radiação e sob efeito de gravidade zero, você tem uma espécie de Alzheimer para chegar lá. Então, 80% dos astronautas ou dos turistas que forem para lá, eles vão estar praticamente com Alzheimer, chegando com Alzheimer lá. Então, imagina, o cara é uma mente brilhante, um PID, cara. Ele vai chegar lá, tipo, jardim de infância. É melhor mandar um ignorante. Eu me candidato, eu sou solteiro, não tenho dependentes, eu só preciso treinar o negócio do mergulho, de ficar muito tempo embaixo d'água. Tirando isso, eu vou, vou. Porque daí você manda um imbecil e chega lá, ai, meu Deus, é imbecil. Mas vocês já sabiam, já foi sendo. Não é novidade para ninguém. Se ele não consegue falar no microfone, é porque... Ih, perdemos, perdemos esse... Caramba, então o maior problema não é exatamente... São esse pilar, sabe? Radiação, a falta de comida e principalmente os efeitos da gravidade zero nos ossos. O que aconteceria? A pessoa lá seria mais alta do que aqui? Isso, porque os tecidos não... Você ia estar fodido. Caramba, cara, ia tornar um avatar lá. É, você ia ficar com 3 metros fácil. 3 metros, tranquilo. Tranquilo. Acho que em 5 anos... Não, não porque a gravidade é metade, mas ia aumentar pelo menos aí uns 20 centímetros. Caramba, é muita coisa, cara. É coisa pra caramba. E... Mas existiria a possibilidade do ser humano viver em Marte com a atmosfera de lá ou coisa parecida? Não. Completamente impossível. Não, o que acontece é que... Primeiro que a atmosfera não tem densidade. Ela é composta por CO2. Mas ela não tem a densidade... Isso significa que cheira peido. Marte cheira peido. Muito CO2. Não, não. Metano. 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 Não, não. Não CO2. CO2 é diferente. Mas isso é o seu peido de astronauta. O meu é só CO2. Cheirãozinho. É só o gás carbônico, né? É só o gás carbônico. E aí, o que acontece? Ela não é uma atmosfera densa. Então, primeiro, todo esse processo de terraformação, a gente tem que pegar e... Primeiro, como vai chegar lá? Como é que vai construir as residências lá? A minha opinião, como a de outros especialistas, é que nós temos que construir primeiro cavernas. As residências dentro. Dentro de subterrâneas. Por que isso? Porque protege da radiação, entendeu? Porque nós não temos camada de ozônio, nós não temos nada disso lá. E você precisa construir uma porta. Você cava e bota uma porta. Você não precisa construir a base toda. Exatamente. E aí, você tem uma eficiência muito maior. Depois que você já está se adaptando, aí sim. Aí você vai para a impressão 3D das casas externas. Porque aí você já preparou todo um subterrâneo, entendeu? Já está tudo funcionando lá, sendo produzido comida. E às vezes a terra de lá é boa para construir casa. A gente não sabe. Quer dizer, vocês sabem, eu que não sei. Na verdade, já foram feitos processos análogos com a mesma composição de Marte aqui. Tem até uma empresa de Nova York que ela ganhou um prêmio porque ela imprimiu as casas para Marte. E da mesma composição do solo marciano. Uau. E as casas são, nossa, são divinas. E já estão vendendo na IKEA já. Porque aqui a galera, a galera que corre. A galera não está de bobeira aqui não. Não estão de bobeira não, cara. E assim, na Califórnia, você vê na Califórnia, Colorado, o pessoal já imprimindo essas casas no mesmo molde, cara. E assim, as casas super confortáveis. Então é possível mesmo. É possível, claro. A colonização de Marte vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu só não posso te dizer que, opa, que nem o Elon Musk está colocando o timeline. Não, em dois anos eu já vou mandar a primeira. Não, mas eu acho que ele vai mandar, mas ele vai mandar na loucura, pela publicidade, para valorizar a moeda dele. Mas isso é um alto irresponsável. Começa por aí. Primeiro que é uma empresa privada. Mas isso aí tudo bem ser irresponsável. Não, não é. Não, eu acho que tudo bem ser essa cabeça adolescente revolucionária. Vou mudar o mundo, olha só. Um bilionário adolescente. Sim. E está colocando, está fazendo todo mundo correr e os avanços tecnológicos sem guerra avançarem mais rápido de novo. Entendeu? Todo mundo está nessa competição de enviar, 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 enviar. E às vezes ele está blefando pra caramba. O quê? Pode ser que ele esteja blefando? Não, 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 não tem. Não tem blefe ali. Não tem blefe. Ele vai mandar mesmo daqui a dois anos. Ele vai mandar, sabe? Vai pegar um doido que já tem Alzheimer, ou seja, chegar lá vai estar tranquilo. Eu, por exemplo, há quatro meses atrás, eu me candidatei para uma missão para ir à Lua em 2023. Uau. É uma missão de sete dias. Então, três dias para ir, um dia em órbita e três dias para voltar. É como um navio, é um cruzeiro. É um cruzeiro. Você está fazendo um cruzeiro lunar. E foi financiado por... Um táxi para a estação lunar, é isso que ele vai fazer. Táxi para a estação lunar. E é financiado por um bilionário japonês. Então, por exemplo, você vai ver que eles vão mandar. Eles vão mandar. Ah, mas esse é mais tranquilo. Quer ir, dar uma volta na Lua e voltar. Isso não é tranquilo. Se fosse tranquilo, estava todo mundo fazendo. Não, eu digo tranquilo do que o Elon Musk mandar um cara para Marte porque ele quer mandar alguém para Marte. Ah, é o mesmo perigo. Como eu falei, não tem posto de gasolina no meio do caminho. Ah, sim, sim. Se você subir aqui, eu não vou longe, tá? Se você subir a 20 km de altitude, 21 km de altitude, entendeu? E se você não tiver um traje, se uma ruptura no seu traje abrir, você morre em segundos. É, teve aquele cara que fez para Red Bull, não foi o cara que pulou mais alto? Não, ele não foi o mais alto. Ele já foi suplantado. Ah, é? Já. Ele foi caindo, estava com um traje de astronauta, foi caindo, caindo, caindo e depois ele perdeu o controle e começou a rodar. Isso, o Felix Baumgartner. Ele pegou, ele pulou. Ele já perdeu, já? Já, já. O Alan Stalk, eu quero ver esse outro cara porque eu lembro que esse primeiro me chamou tanto a atenção, cara. Não, é porque a Red Bull fez uma baita de uma propaganda. Ah, claro. Mas o... Quem que é o outro cara? Coloca aí, executivo do Google, Alan... Alan, jump from stratosphere. Alan... Alan jump, shot, não. Não. Alan jump from space. Ah, é um L só. É isso aí, ó. Ah, e tem o comparison aqui, ó. Tem o... Caramba, a internet é muito veloz, cara. Tem um comparativo entre o primeiro e o segundo, ó. É o segundo, cara. Ah, isso aqui foi o Alan Eustáquio. É, exatamente. Pula, pula, pula aqui. Eu não posso mostrar essas coisas aqui que o YouTube me derruba. Tá bom. Vamos tirar o áudio que a gente não pode... Então, por exemplo... E foi o mesmo processo? Ele foi preso num balão meteorológico e solto lá de cima, não foi? Então, teve uma diferença. O Félix foi dentro de uma cápsula. Isso. Ele foi dentro de uma cápsula. O Alan, ele foi amarrado junto do IVA dele. Olha lá o cara decolando. Esse é um traje EVA. Extra Veicular Activity. EVA, achei que fosse aquela mesma coisa que as professoras de colégio fazem... Material, né? Material escolar. Palhacinho pra criança. Não é disso que a NASA trabalha? Rodrigo, aqui, ó. Esse traje... Pra mim já tá alto o suficiente. Pra mim eu já descia daí mesmo. Não, mas ele vai longe, cara. Ele vai longe. Pra você ter ideia, ele chegou a 41 quilômetros de altitude. Nossa, meu velho. Só amarrado no balão. O pior é o gelo, né? Não é nem o gelo da temperatura do lado de fora. Eu tô dizendo do saco mesmo. Nossa, o ovo deve gelar muito, cara. É nessa altitude? Cara, pode ter certeza absoluta que passou ali, ó, do... Da altura que o pessoal pula de paraquedas. O coração dele já tá quase pulando pra fora, cara. Mas por causa do ar rarefeito, o que seria a ansiedade? Você tem vários sistemas que você tem que estar o tempo inteiro. Isso é uma coisa que ninguém entende. Quando você tá... Oh, como é que foi o seu voo? Você viu alguma coisa? Que já me perguntaram dos meus voos, né? O Parabó. Oh, você viu alguma coisa? Não, cara. Eu tava tão concentrado que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer aquilo que eu não vi. Então a mesma coisa aí. Você tem uma certa ansiedade. Porque você tá o tempo inteiro motorando o seu coração. Você tá... O ar, o oxigênio, a quantidade. Você tá sendo bem... Você tá sendo bem regulado. Que normalmente, por exemplo, um voo desse é oxigênio puro. Então você não pode ficar hiperventilando o tempo inteiro. Você fica doidão. Você fica chapado, né? Exato. Você fica... É 100% de... Fora de órbita. Você fica fora de órbita. Então, aí, por exemplo... E dentro do traje, você não tem movimento. Você não tem movimento. É um traje pesado, né? O EVA é como se fosse uma mini nave espacial. Entendeu? Que a pessoa tá dentro de uma mini nave espacial. Porque você tem micrometeorito, nessa altitude aí... Poxa, você tem diversas coisas que podem... Ó. Aí os caras soltaram ele ou ele que puxou a cordinha? Não, ele que... Ele que decidiu. Isso. Aí você tá vendo ali, ó. Que tem um tubo ali. No pé dele tinha um tubo. Aham. Esse tubo, ele foi criado. Foi especial só pra essa missão. Porque ele foi encurtado. Ele é daqueles tubos que você fecha. Aham. Acha assim. Com paraquedas de... De emergência? De abertura. Ou de pouso mesmo? Não, de abertura. É aquele que pega, puxa e puxa o paraquedas depois. Porque se ele tivesse direto com esse paraquedas no pé... O que acontece é que a velocidade que você alcança é tão grande... E você ainda não tem atmosfera... Aquilo podia enrolar em você e não abriu o paraquedas. Nossa. A velocidade dessa queda aqui... Bom, é a... Mac 1. Caramba. 1.347 km por hora. 1.300 km de queda livre. De queda livre. Do ar batendo na tua cara. Não, aí ainda não tem ar. Mas daqui a pouco já vai começar o ar. Ah, aqui, mas... A densidade do ar é muito rarefeito. Então, mas aqui a queda é mais suave? Quando você... Na verdade, é como se você estivesse no vácuo. A 41 km de altitude, você tá no vácuo. Você não tem resistência do ar ainda como... Aqui já tem. Aí sim, sim. Você tá vendo o solo porque já tem. Isso. E esse cara que você falou, ele é alguém do Google? Isso, ele é ex-executivo do Google. Nossa, mas o que? Ele ganhou tanta grana que falou, quer saber, eu já não sei mais o que fazer. E aí ele vai por umas coisas assim? Esse é o... Opa. Aqui o meu fone de ouvido. Acho que... Não, você não tá ouvindo mais? Não. Soltou. Desconectou. Desconectou. Calma aí, astronauta. Calma aí. Houston, Houston, we have a problem. We have a problem here. We have a problem. Perdemos a comunicação com o astronauta. Tem um outro fone ali, ó. Tem um outro fone aí, aí embaixo? Ah, do outro lado aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Não, não, esse é outro. Não, tem um fone aqui, ó, embaixo. Passa, passa, embaixo da mesa aqui, ó. Ele tá pendurado embaixo da mesa. É um outro fone, não é o cabinho dele. Aqui, tá vendo? Isso. Não vamos perder a comunicação com o astronauta, não. Vamos lá. Oi, oi, tá me ouvindo aí? Aí, aí. Voltou, voltamos. Voltamos, Houston, tá tudo ok? Pessoal, desculpa. Não, tudo o quê? My bad, Rê. Não, tudo bem. Tamo em treinamento, tamo em treinamento. Tamo em treinamento. Então, qual que foi a do cara? Então... Um ex-executivo do Google. Do Google. O grande... O grande X da questão aqui é que não é uma operação cara, como você, por exemplo, manda... Não. Hoje você... Mas é um monitoramento absurdo. Não, na verdade, é todo um preparo, todo um preparo, entendeu? Pra você poder... Pra você poder realizar esse pulo. Mas se você for ver em termos de custo, pra realizar algo assim, não é aquela loucura, não é uma coisa que... Que... É o quê? Quantos milhões? São milhões, vai? Isso depende. Por exemplo, nós estamos criando um balão com uma cápsula agora, pra poder fazer pesquisa, pra poder ficar mais tempo na estratosfera, entende? E é um projeto que você... Vamos colocar assim que... 200 mil dólares você consegue montar um... Nossa, velho. Realmente não é muita grana, não. Entendeu? Pra fazer algo similar. Então, é... Tudo vai depender mesmo, porque qual é a tecnologia que a gente tem, é da pessoal que tá envolvido e qual que é o seu objetivo. Entende? Uau, cara. É possível, né? Sim. Hoje tem uma companhia, por exemplo, na Flórida, que ela vai começar os voos comerciais de balão. Então, ela vai ter a cápsula... Diferente dos balões da Capadócia? Hã? Diferente dos voos de balão da Capadócia? Isso, porque eles vão estar... Eles vão... Eles vão mais alto. Eles vão ficar... Atingir a altura de 30, 32 quilômetros de altitude. Ah, então vai ser como um ônibus. Eles vão montar um ônibus, todo... Isso. Todo isolado. Você vai levar 6, 7... 7 passageiras e o pessoal vai ter aquela vista por algumas horas e depois retornam... Uau, que maneiro. Retornam pra terra. É o que seria a evolução da ideia do Zeppelin? Isso. Seria... Na verdade, seria como a Virgem Galactic tá pra Virgem Atlântica, né? Que é o voo comercial de avião e esse é o voo de turista pro espaço. Ok. Então, você tem o Zeppelin aqui e esse voo é um voo... É porque o Zeppelin, a ideia era ter jantares da alta sociedade, né? O projeto do Zeppelin dentro dele era uma coisa muito luxuosa pra ficar sobrevoando Paris e coisa assim, né? O projeto do Zeppelin é porque, primeiro, ele é um projeto que você conseguia obter... Deixa eu botar uma foto do Zeppelin, que a gente fica falando de Zeppelin, que às vezes o público não faz a menor ideia. É o dirigível da Goodyear, sabe aquele dirigível da Goodyear, só que maior. Que pegou fogo. Bem maior. Pegou fogo. Isso. É Zeppelin com dois P's, talvez? É Zeppelin. É, Zeppelin German. Tem aqui. Airship. É, olha o tamanho da parada. Esse aqui dá pra ver, mas ele tá numa perspectiva... Aqui dá pra entender melhor. É, esse não é o Zeppelin. Esse daí é o... Airship. Aqui, Return of the Zeppelin. Isso. É esse aqui o Zeppelin? Isso. Esse é um 3D. Esse aqui é o que deu errado. É. 6 de maio de 1937. Ih, deu errado o Zeppelin. Mas por que que deu errado? Porque ele era todo preenchido com hidrogênio. Não era preenchido com hélio. Porque hélio, ele é produzido através do petróleo. E o hélio sempre foi um cara super gente boa. É diferente. Ó, esse aqui é o da Goodyear, que a gente vê nos jogos e tudo mais. Mas era isso aqui, o Zeppelin era isso aqui, né? Isso. É, ok, é Graf Zeppelin. É... Ô, caramba. Ô, Google, por que que você faz isso comigo? Porque eu tenho que abrir sua imagem. Cadê o Google? É, abrir... Abrir imagem em uma nova guia. Aqui eu não quero abrir a página. Que é isso aqui. Olha o tamanho das pessoinhas aqui. Isso. O tamanho das pessoinhas em relação ao tamanho do negócio. E a... A cagada é que tudo isso aqui era gás, né? Isso. Hidrogênio. Gás inflamável, né? Isso, hidrogênio, que é ultra inflamável. Então a ideia era... Era... E os caras segurando aqui. Os caras aqui embaixo segurando. Era fazer isso aqui, é... Voar e atravessar, mas era... Isso aqui não era pra ser... Porque o avião sempre foi muito mais eficiente do que o Zeppelin seria. Mas naquela época o avião transportava no máximo, não sei, 10 pessoas. Ah, o Zeppelin era alternativo pra transportar mais gente. Era pra fazer esses voos mais baratos, entendeu? E com mais... Com mais gente. Mais gente. Então era... Era... O custo de operação era muito melhor. Ah, ok. Era mais seguro até de voar. O único problema era o gás. Era o gás. Era seguro por causa do gás. Se fosse hélio, pode ter certeza que tava até hoje rodando. Então, mas hoje que existe a tecnologia de um gás melhor pra fazer esse tipo de aeronave, por que que não é feito? Não é feito porque hoje o nosso dia a gente conta em horas. Nosso tempo é precioso. Ah, você tem que chegar rápido num lugar todo. Você tem que chegar rápido o tempo inteiro. Se começarem objetos de 100 metros de comprimento por 40 de altura dominar os céus, você imagina como é que o pessoal vai controlar esse tráfego aéreo com todas essas... Faz sentido. Então você precisa de rotas alternativas e o único país que existe pra fazer essas rotas alternativas é aqui. Se quiserem começar a fazer... Seria só aqui, né? Só aqui. Entende? Caramba. Então, tanto que, por exemplo, quando a NASA vai fazer algum teste ou vai trabalhar com balão meteorológico ou trabalha com experimentos, eles pegam e eles enviam da onde? Eles enviam da Austrália. Entendeu? Porque aí você tem... Porque vem por cima do oceano? Porque além de ir numa altitude muito alta, como 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros, você não tem tráfego nenhum. Você tá sobre o oceano Índico, Pacífico e não pega nenhum tráfego. Existe muito... Eu já vi umas fotos, talvez, projeções de muito lixo espacial flutuando em volta do planeta. É bem real. E não existe maneira de tirar isso de lá? Existe, mas o custo, né? É aquela história. Quem vai fazer essa limpeza, né? Pra produzir, que nem você tem em várias indústrias, desde o final do século passado, em São Paulo, por exemplo, que despejaram um monte de coisa. Mas olha o custo pra recuperar o Rio Tietê, por exemplo. É mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui? Ou isso aqui é demais? Não, isso aí são os detritos grandes ainda, que eles estão mostrando. Porque ainda tem os minúsculos, que podem, que nem aconteceu com a ISS, que podem furar um... Ah, um parafuso. Um parafuso a 30 mil quilômetros por hora, que a massa dele vai ser equivalente a um tiro de canhão. Cacetada, é isso aqui, né? Alguma coisa como isso aqui? São muitos detritos. É, isso aqui é o planeta Terra e ali em volta é tudo... E é, isso aqui é tudo lixo espacial das missões anteriores. Isso. Por exemplo, você não conseguia retornar chaves de fenda ou detritos ou até mesmo... Pessoas. É o que você faz no dia a dia, entendeu? Ah, caramba. Número dois. Porque o custo para retornar um negócio desse é gigantesco. Então você tem que pegar e queimar na atmosfera. Então, além da comida, da distância e do Alzheimer, você ainda pode ser atingido por uma bosta espacial de 1930. Por uma bosta de 1930. Que vem com a velocidade de um canhão na tua nave. Ou até um detrito da erupção do Etna mesmo. Sério? Foi para fora do planeta? Claro, porque a cortina de fumaça e a projeção foi tão alta, entendeu? Que aquilo... Tem pedra voando. Tem até alguns estudos que dizem que tem até material da Terra na Lua, entendeu? Por conta disso, de explosões vulcânicas. Uau! Sim. Por que a gente estuda que o planeta Terra foi atingido por muitos asteroides ao longo da história da formação do planeta e tal? Por que isso já não acontece tanto? Na verdade, acontece. Essas pedras gigantes que atingiam o planeta, blá, blá, blá. Vamos colocar a Terra... Vamos colocar a Terra tem um bilhão de anos, tá? Sim. Claro que tem mais. Vamos colocar a Terra tem um bilhão de anos. Se a gente fizer um tempo cronológico, uma linha, uma cronologia aqui, o tempo que nós estamos vivendo, os últimos 3 mil anos que nós estamos vivendo aqui, 10 mil anos que nós estamos vivendo aqui, não chega a ser 1% dessa... Claro. É 0.00001%. Então é só uma coincidência do tempo que a gente... Nós estamos vivenciando um tempo que não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Mas daqui 240 anos, daqui 320 anos, pode ser que tenha um em rota de colisão. Ou pode ser daqui 50 anos... Pode ser. Ou daqui 7 meses aparece um cometa que está vindo na direção, entendeu? Só que o que acontece nos dias de hoje é que essas agências, elas têm uma área dentro de um setor que tem essa monitoração. E essa monitoração, graças a Deus, ela é compartilhada com cientistas do mundo inteiro. Diversas agências e até civis mesmo que queiram participar. Opa, você monitora aqui. Conheço um monte de brasileiros estudantes que, pô, o cara tem um programa lá e ele... Fica monitorando. Você está monitorando todo esse detrito. É porque eu vejo muitos meteoros que passam perto da tela. Assim, 20 mil quilômetros. Mas é muito perto. É muito perto, né? Em termos de universo, é... Ah, sim. Cara, acertou. Você faz aquele... É que nem um chute no gol, entendeu? Que você está ali na trava e deu... Mas existiria ou existe algum plano meio armagedom? De tipo, existe um plano de backup que se tiver vindo em rota de colisão vão mandar bombas nucleares para explodir esse meteoro? Existe, existe. Existem protocolos de contingência para isso. Sim. Né? Vai aparecer do nada. Ah, claro. Porque nós temos uma rede de vigilância. Sim. E as lentes hoje em dia são boas, né? Você consegue enxergar longe, né? Na verdade não são nem as lentes. São os processos. Por exemplo, a infravermelha, a ultravioleta, né? Por exemplo, para a busca de exoplanetas, você vê o quê? A deformação de outras estrelas em frente às lentes. Então você descobre qual que é o peso do planeta, se tem atmosfera, se não tem. Uau. Entendeu? Só pela passagem e essa deformação da estrela. Uau, que demais. Entende? É um processo... Eu só estou simplificando, mas é um processo... Claro, claro. Gigantesco. Mas foi assim que ele começou a ser identificado, né? Isso, exatamente. A deformação da estrela passando pela lente. Exatamente. Até tive o prazer de participar da TESC, que é o Transit Exoplanet Satellite. É do MIT. E o que esse satélite faz? Ele pega e ele escaneia o céu à procura de exoplanetas. E o exoplaneta, ele é exatamente... Ele é um planeta muito pequenininho? Ele é um planeta que se move? Qual que é a definição dele? A definição do exoplaneta, para a busca, é que seja habitável como a Terra. Uau! Então, esses exoplanetas, eles... Você checa, né? Através, por exemplo, de temperatura Kelvin. Você enxerga se pode conter vida ou se não pode conter vida. E existem muitos exoplanetas na Via Láctea? O TESC, quando foi lançado em 2018, na primeira varredura, nossa, já apareceu um monte de exoplanetas. A diferença, o único problema é que eles estão muito longe, os anos-luz. Em termos de universo, nossa, é aqui do lado, é seu vizinho de porta. É, o problema é chegar lá, né? Porque um ano-luz é viajar na velocidade... O planeta mais próximo é em Alpha Centauri, dá um ano-luz daqui. É, mas é que essa velocidade, ela... é difícil de você viajar num ano-luz, não é não? Não, isso não tem como. Não tem como. Não tem como. Até porque, hipoteticamente, a velocidade é tão grande que a sua massa se torna quase que infinita, entendeu? E você desaparece. É por isso que você veio estudar física quântica, que é para conseguir chegar lá... Por outro turno. Por outro caminho, exatamente. Vamos embora aí, homem-formiga. É, porque é viajar na velocidade da luz por um ano. Isso, é impossível, né? Exato. Hoje é difícil de se alcançar, mas se for... Ah, você falou uma coisa interessante agora. Hoje é difícil de se alcançar, mas não é impossível. Não é impossível. Hoje é difícil de se alcançar, mas existem outros métodos de propulsão que estão sendo estudados e vão abreviar. É claro que ainda vai continuar, tipo, vai demorar quase mil anos para chegar lá. Sim. Ou oitocentos anos. São 30 gerações até chegar em uma estrela dessa. Você pode ir povoando ao longo do caminho, não pode não? Exato, exato. É, porque daí você vai... Você para na lua ali, faz um filho... Isso. Morre, aí o filho vai para outro caminho, faz outro filho lá... Cara, é tipo fazer... Atravessar Boston até San Diego, entendeu? Você vai, para em Marte, para... E vai indo, cara, até... Não, para ver se dá para habitar lá. Para ver se dá para habitar lá. Aí depois de 20 gerações, você fala... Ih, não dá não, galera. Não dá, não dá. Não dá. Cheguei aqui, não dá não. Não sei como. Só tem o Havaí aqui, mas eu não sei nem que pé eu vou, cara. Avisa, o cara olhando, vendo a deformação pela leite, o cara falando assim, ó. Não, não dá não. Não vem. E o combustível batendo ali na reserva. Na reserva. Olha lá, está na reserva, cara. Agora é com você. A lua, por que que... Enfim, essa pergunta, talvez, uma das perguntas mais ignorantes que eu vou fazer nesse programa. Mas, enfim, desculpa, mas essa é a minha naturalidade... Minha natureza, fazer perguntas assim. Não existe pergunta. Por que que a lua não é mais um objeto de interesse das agências particulares ou públicas espaciais? Ela é. Na verdade, ela é a joia da coroa. Então, mas por que que não tem ninguém morando na joia da coroa? Qualquer conquista espacial agora nas próximas gerações necessita a lua. A lua é base. É uma base pra ir pra outros lugares. Pra outros lugares. Mas por que que desde a última polo que foi orbitar a lua até agora, a ideia de uma base lunar, por que que isso foi parado? Ela foi parada por questões políticas e questões ideológicas. Mas do planeta Terra inteiro? Todas as nações? Todas as nações. Porque você precisa de bilhões de dólares. Bilhões e bilhões. Mas eu não tô falando em um, dois. Eu tô falando centenas de bilhões de dólares pra poder... Pra pousar na lua de novo? Pra pousar na lua e pra colonizar a lua. Pra poder montar um acampamento. Não é algo barato. Eu sei, mas... Então você imagina desde a última vez que um homem pisou na lua. Tudo que ocorreu na história do mundo inteiro. Com os Estados Unidos, com o Brasil e com tudo isso daí. Eles não tiveram nenhum consenso, nenhuma união. E falaram assim, não, opa, vamos lá que nós vamos colonizar a lua pra um bem próprio. Pra um bem comum, desculpa. E agora, com essa corrida espacial, com essas novas tecnologias, o que acontece? Quem não dominar a lua, quem não dominar a lua, tá fora do jogo. Sim, mas quando a NASA foi, ela teve que pedir autorização pros outros países pra ir pra lua? Então por que os outros países têm que pedir? Não, na verdade o que acontece é o seguinte. Hoje, por exemplo, o Brasil, por exemplo, entrou num tratado agora, né? Do projeto Artemis, né? Como um integrante do projeto Artemis. É, eu li alguma coisa sobre, mas eu não lembro qual era esse projeto. Então, não, eles vão fazer o que? Eles vão pegar e, através de incentivo, pesquisa e tudo mais, eles vão contribuir com o projeto Artemis. E o Artemis é o que? Colonizar a lua? O projeto Artemis é de enviar de novo o homem à lua e, posteriormente, à Marte. Com câmeras digitais agora, ao invés de câmeras de rolo, como eles foram da primeira vez. É, agora com câmeras digitais, né? 8K, 8K. É, mas aí é que tá, não dá pra mandar 8K pra lá. Por que não? Porque você tem uma restrição muito grande de transmissão. Ah, não, mas eu não tô... Os links de transmissão... Não é pra fazer streaming no YouTube, é pra filmar e trazer de volta. Trazer o cartãozinho, o cartãozinho de memória. Claro que eles vão pegar e vão gravar numa qualidade muito melhor, né? O que eles têm. Mas, por exemplo, pra processos ao vivo, então, você tem todo esse equipamento, mas é subutilizado. Porque você não vai pegar uma câmera, instalar dentro de uma espaçonave, entendeu? Pra funcionar em outro carro e você não recebe a imagem em outro carro. Tá, claro. Então, claro que eles vão... Mas as fotos que vêm de Marte pra cá, provavelmente o que chega em Marte... São de alta resolução. Só que imagina pra você mandar, por exemplo, uma foto de 1 giga. Hal. Aham. 1 giga. Quanto tempo não demora pra essa foto chegar aqui, tá entendendo? Porque o link lá é 1 mega. Depende da telefonia. Depende da telefonia. Não tem operador, só tem uma operadora lá rodando. Só tem uma operadora que é a NASA. É, entendeu? E o cara fala assim, ó, meu, é o que tem, entendeu? Não tem nem pra quem ligar, né? É só uma pessoa, tá ocupado. O cara que tem a Conquest aqui, mas do outro lado do rio não tem a Conquest, cara. E o cara puxa um cabo... É, exatamente. É a gambiarra. É a gambiarra, cara. Entendeu? Porque é o que tem. Então, você imagina. É que nem a Void. Ela já passou do limite de ser no solar, já tá bem longe daqui, mas ela manda em cabides. Sim. Entendeu? Então, imagina se tem uma foto lá mostrando uma nave espacial, cara. Meu, até chegar aqui os quadradinhos... Nossa, cara. Além de demorar anos... Aquela internet de escada que a gente tinha que ir carregando a foto, assim, né? Exato. Por linha. Além de demorar bastante chegar essa foto, você vai olhar aqui e o cara vai falar assim, não, meu, alguém sacaneou e botou na internet essa foto aí, porque eu só consigo ver um pontinho brilhando aqui, cara. Claro. Entende? Entendi, entendi. Mas a Lua... A Lua, ela é o objeto. Ela é rica em hélio 3. O que é o hélio 3? É um combustível nuclear. E ela é riquíssima. Então, quem for pra lá... E trouxer o que tem lá? Não, não trouxer, mas conseguir já produzir... Ah, combustível a partir de lá. E já conseguir montar usinas nucleares lá, vai simplesmente popular a Lua. Já vai começar. E voltando ao programa Artemis, o que acontece é o seguinte. O programa Artemis, a NASA, ela não precisa de ajuda de nenhum desses países. Entendeu? Cientificamente falando, tecnologicamente falando. Todo mundo tá entrando, não, não, olha, nós vamos pegar e vamos contribuir tecnologicamente, isso, aquilo, né? Que esse é o que eles vendem. É pra fazer parte da história. Mas na verdade o que eles querem, o que eles querem, é a maior quantidade de países do lado deles pra dizer assim, ó, eu tô indo pra Lua e eu tô indo explorar a Lua, cara, entendeu? E vocês estando dentro desse projeto, vocês estão explorando a Lua também. Então é só uma permissão pro governo americano falar, não, eu tô indo. E legalização mundial pra dizer assim, ó, eu tô indo. E vocês, russos? E vocês, chinos? Mas o Elon Musk, ele não pode, se ele quiser decidir por ele, olha só, eu fiz meus cálculos aqui, com a minha turma, e eu vou, daqui duas semanas eu vou decolar uma SpaceX aqui e a gente vai pousar na Lua. Ele tá fazendo isso, só que o problema é que você tem órgãos que regulamentam. Em Boca Tica agora, por exemplo, eu estive lá. Ele construiu uma torre gigantesca pra lançamento, mas não era uma torre, ele mandou a documentação, acho que em 2014 ou 2015, que essa torre não era para lançamento, era pra fazer testes com as espaçonaves, entendeu? Como seria o lançamento. Então a FAA, né, o órgão que regulamenta aqui todos os voos e tudo mais, o que que ela fez? Ela pegou e deu o ok pra ele poder fazer testes. Agora, recentemente, o que que ele tá fazendo? Não, eu vou lançar a Starship daqui, a torre. E a FAA, ô, peraí. Não foi isso que você pediu? Não, 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 o que você tem aqui é simplesmente pra fazer teste, não é pra lançar. Pra lançar, você vai ter que entrar de novo, entendeu? Você vai ter que mostrar todo o estudo, o impacto ambiental, o impacto, a segurança, tudo aqui, porque você vai lançar um negócio de 500 toneladas aqui e a cidade próxima se cai, explode um negócio. Tá entendendo? Aí ele falou, tarde demais, já decidi. Exatamente. Ele falou, tarde demais. Eu não sei como é que vocês vão se virar, mas o negócio tá sendo montado. E isso aí vai seguir aí. Cara, que demais, cara. É isso que eu tava falando assim, que eu falei, caramba, deixa o cara inconsequente. E... Eu sei que eu não serei cancelado pela opinião que eu vou dizer agora, mas talvez possa ser antiético o que eu vou dizer agora. E daí? E daí? A galera vai ter que correr atrás ou que vai se criar mais segurança a partir disso. Qual que foi aquela, 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 aquela espaçonave que foi com a professora do, que explodiu? Ah... Sabe qual é? Ah, Challenger. A Challenger. Aham. É... Tava, tava tudo certo pra ser perfeito. Sim. Mas não tava. Não tava. Então assim, aí chega o Elon Musk e fala, olha só, eu, se der tudo errado, eu que vou perder dinheiro, eu e minha turma aqui, a gente acha que a gente vai fazer isso e vamos torcer pra dar certo. Sim. Eu falo assim, ih, deu tudo errado, vamos prender o Elon Musk. Ué, mas não é assim que as coisas sempre foram feitas? Mas aí é que tá, é... Tudo é questão de propaganda. Eu vou te explicar o porquê. Sim. Primeiro é segurança nacional. Essa, esse é um... Continua sendo, mesmo com empresa privada, continua sendo uma questão de... Claro. Você tá nesse solo aqui, né? Nesse país. Porque eu posso botar dentro de uma SpaceX, uma ogiva nuclear, cara. Entendeu? E lançar em qualquer lugar. Claro. Tá entendendo? Assim como o drone, eu não sei porque, como ainda não... Eu não tô sugerindo não, tô só falando aqui. Como que não teve C4, bomba C4 presa em drone, entrando e explodindo lugares? Quem disse que não ocorreu isso? Mas agora você não vai ficar divulgando... É claro, você não vai ficar divulgando essa ideia, porque qualquer moleque de 10 anos pode comprar um drone... E botar uma bomba, né? Ou um avião decolando, ah, vamos ver como é que é o teste aqui, batendo direto no vidro. Você tá entendendo? Claro. Você não vai ficar... Então já aconteceu. Já, claro que já aconteceu. Ok. Diversas vezes. Ok. Mas aí, o que acontece é o seguinte. Então você, por exemplo, você vê o Elon Musk, pô, explode os negócios, entendeu? Cai no mar. É, aconteceu de falhar e o módulo da Falcon 9 cair no mar ou cair perto de uma cidade, esses negócios todos. E todo mundo, nossa, cara, tem que continuar tentando. Agora recente, a China, aconteceu um problema com a China, com o longa marcha deles, que tava no espaço e aí perdeu o controle. Sim. E foi na reentrada. Aham. Aí na reentrada, cara, ninguém sabia onde é que ia cair o negócio. Ele tava desgovernado. Era uma barata voando. Era uma barata voando. E, cara, o que que aconteceu? Todos os órgãos não americanos... De fiscalização. Desculpa, junto com os americanos, do lado dos americanos, nossa, mas como foi inconsequente isso, como é que foi isso, aquilo? E os caras, pô, mas o Elon Musk fez isso já umas 10 vezes, aí, ô, super 10, meu, nossa, vamos tentar de novo. E a gente perdeu o controle aqui e vai cair, vai se dissipar, né, vai queimar na atmosfera. E vocês tão falando, nossa, que inconsequente, vocês têm dois preços, dois medidas? Ah, sim, claro. O nacionalismo em primeiro lugar. Então é isso que é onde eu quero chegar. Se a gente fica dando corda pra isso, fica dando corda pras algumas loucuras... As loucuras inconsequentes. As loucuras que não são planejadas. Porque muitas dessas loucuras planejadas, a gente entende, a gente, opa, tá dentro de um espaço seguro pra se fazer. Mas você imagina daqui a pouco, ah, não sei, vamos tentar aí. Vamos fazer uma viagem daqui pro Japão. E, cara, você contorna e, pô, falhou e vai cair numa cidade antes. Exatamente. Tá entendendo? Entendi. Existe a necessidade de ter toda essa conexão. Essa fiscalização, né? Essa fiscalização, existe. Mas o Elon Musk, ele é um adolescente inconsequente, né? Ele vai fazer coisas porque ele quer fazer. Ele vai fazer porque ele quer fazer e porque ele acredita no que tá fazendo, tá entendendo? Outras pessoas que podem estar próximas dele podem estar com outras ideias. Ah... Presidentes, diretores, podem estar com outras ideias. Entende? Pô, tem um documentário muito bom na Netflix que é do Biodome. Teve um maluco nos anos 80, 90, que quando começou esse papo, vamos colonizar outros planetas e tal, ele criou um Biodome pra funcionar por si só. Sim, sim. E o problema foi que, primeiro, a galera que ele botou dentro era uma galera um tanto imbecil. Não tava preparada. E aí eles foram perdendo oxigênio por causa das plantas, da água, eles construíram cachoeiras artificiais e tal. Eles foram morrendo dentro do Biodome, as pessoas. E aí era um negócio de, tipo assim, se abrir a janela pro mundo exterior, acabou a pesquisa. Claro. Porque a pesquisa é como resolver esse problema aqui em Terra. E aí o documentário vai indo muito bem porque, assim, os cientistas estavam dispostos a chegar no limite máximo da sobrevivência. E foi o que eles fizeram até que alguém falou assim, não, beleza, vamos bombear oxigênio pra dentro do Biodome. E aí eles viraram uma grande piada. Eles geram piada pra comunidade científica porque ninguém era exatamente cientista. Eram uns biólogos, uns biólogos... Biólogo é cientista, mas eram uns biólogos com filosofias. Sim. E não com ciência. E aí, enfim, o cara teve que abrir, bombar, bombar oxigênio pra dentro e as plantas estavam todas mortas. E os caras suavam e estavam cansados o tempo todo. Cara, é uma grande cagada. É um puta documentário bom. Na história da ciência, no mundo inteiro, cara, quantas pessoas já não riram de brilhantes mentes, entendeu? Ah, sim, claro. Tesla. Riem de mim direto, cara. Mas eu sou eu, Tesla e essa galera. Você vê, cara, riram, debocharam e fizeram. E num futuro próximo veio, meu, o cara era um gênio. E o reconhecimento veio anos e anos depois. Essa experiência, os resultados dessa experiência, pode ser que agora não tenha uma cápsula levando alguém. Mas daqui a pouco, de seis anos, se mandarem pra lá, pra Marte, a hora que estiverem viajando, os caras vão bater os dados e vão falar, Nossa, olha, essa alteração psicológica aqui aconteceu. Aconteceu lá naquela experiência. Aconteceu naquela experiência. Essa falta de oxigênio criou todo esse problema assim, 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 assado. Essa angústia. Nunca é desperdiçado, então? Nunca é desperdiçado. Porque são dados, entendeu? Uau. São dados. Todos os erros que a gente comete, entendeu? O que a gente faz? A gente tem um aprendizado com esses erros. Sim, sim, sim. Se vale pra vida, vale pra ciência. Vale pra ciência. E a vida é ciência. A vida é ciência. A vida é ciência. Uma coisa que os filmes retratam muito também é o negócio do buraco negro. Sim. Que ele é tão denso que você entrou lá, acabou, você não sai mais. Exato. Mas que talvez exista uma possibilidade de entrar e sair pelo buraco negro, pela borda do buraco negro, por causa da estrutura dele. Cara. É tudo meio fantasioso isso, né? É assim, eu não sou, não é o meu campo astrofísica, né? É claro que eu entendo uma parte. Muito mais do que leigos, você entende. Mas, por exemplo, é uma singularidade que a gente não tem muito estudo, porque você não tem como observar um buraco negro. De perto, né? Porque ele engole, né? É, recentemente foi possível observar porque ele estava engolindo um sol e aí a aura em volta do buraco negro, apareceu a aura em volta do buraco negro, mostrando essa singularidade, o que é um buraco negro. Mas, antes dessa foto acontecer, a gente só imaginava como era um buraco negro e os cientistas calcularam, seria dessa forma, seria assim e quando aconteceu isso, era exatamente aquilo que foi realizado. Então, baseado, tá? Agora falando como leigo, tá? Baseado no que os cientistas fizeram e o que foi tirada a foto, entendeu? E bateu exatamente. Então, o que os cientistas falam é que quanto mais próximo do buraco negro, maior aumenta a sua velocidade, porque a gravidade, entendeu? Ele tá te engolindo, né? Ele tá te engolindo. Então, a possibilidade de você poder viajar no tempo ou parar o tempo é muito maior. Porque quanto mais próximo da velocidade da luz, mais próximo de parar o tempo você tá. Mas existe, quando você tá chegando muito perto do buraco negro, você chega à velocidade da luz? É, porque se a gravidade absorve a luz, que viaja 300 mil quilômetros por segundo, você imagina a velocidade que uma matéria não vai ter. Nossa, é verdade, cara. Cara, a velocidade mais rápida que se tem no planeta Terra é a da luz. Não, é o técnico. Ele é cinco vezes mais rápido do que a luz. Mas isso é uma teoria? Não, não. Já foi feito? É o técnico. Que era aquele círculo grande que eles construíram? Isso. O grande colisor de áudas. Aquele bambolê de cientista? Chamado o grande colisor de áudas. Isso. Isso. Foi ali que ele conseguiu fazer outros sub-elementos atômicos, entendeu? Que tem a velocidade maior do que a da luz. Ah, então dá pra ir pra um exoplaneta? É exoplaneta? Dá, mas assim, é como a gente tá... Um táquio. O negócio é o problema é a massa do corpo humano. Não. Não aguentaria. O problema é o seguinte, a gente tem toda essa teoria, a gente tá descobrindo tudo em pesquisa, mas pra você colocar numa maneira aplicável, do físico. Então, pegar um físico com toda essa teoria e ensinar o engenheiro a construir uma máquina pra utilização por um técnico. Tá, claro. Porque tudo acontece nesse nível, em termos tecnológicos. Você tem o físico, você tem o biólogo, que é o que arquiteta tudo. E aí você tem o engenheiro que traduz tudo isso daqui pra uma forma física e utilizável. E os técnicos que fazem os ajustes. Entende? Então, até chegar a essa velocidade, ou que a gente possa fazer isso... Isso já é o mundo quântico, né? Porque os nossos olhos não conseguem ver isso acontecer. Não, a gente não consegue. A gente não consegue... Cinco vezes a velocidade da luz é impossível da gente enxergar isso acontecer. O espectro que a gente enxerga, o espectro que a gente... É audível nosso, ele é muito restrito e a gente não consegue ver. Então isso seria a viagem no tempo? É um caminho? Eu não sei se eu falaria viagem no tempo, porque na verdade, por exemplo, se você congela o seu tempo, o tempo da Terra continua. Entendeu? Porque, assim, falando em conceito, na verdade o tempo corre pra frente. Sim, sempre. Tá sempre correndo pra frente. Então essa desaceleração, as outras pessoas vão envelhecer, gerações vão acontecer e você tá aqui. Então ele é uma dobra no tempo. Você vai pra um outro tempo. Eu não digo no outro planeta, como os filmes mostram. Mas é a questão de ir pra Marte e voltar mais alto de Marte. O conceito já é o inverso. É mais fácil você pegar e viajar daqui pra Marte dentro de uma dobra, do que viajar no tempo numa dobra. Como assim? Dá uma folha de papel que eu vou te explicar aqui. Ah, é o buraco de minhoca. Isso, é o buraco de minhoca. É quando você dobra a linha do tempo. Isso, você tá aqui com o papel que significa o espaço e o tempo. Entendeu? Então você tem o ponto A, Terra, e o ponto B, Marte, por exemplo. E aí você precisa de uma energia gigantesca pra fazer o quê? E do ponto A ao ponto B. Pra dobrar o espaço e o tempo. E aí você só atravessa daqui pra lá. Aí você, na verdade, você já tá lá. Você já tá lá. Você já tá lá. Mas isso seria esse tanquinho, tranquinho? Não. Não, o tanquinho é uma partícula. É uma partícula que tem uma velocidade super acelerada. Então, mas essa velocidade não faria você sair da Terra e chegar em Marte assim? Sim. Mas são duas coisas diferentes. O buraco de minhoca. O buraco negro, o buraco de minhoca, é diferente do tanquinho. O tanquinho, é possível você construir um motor, hipoteticamente, que funcione na tanca. Sim. Na velocidade de um tanquinho. Sim. E o buraco negro existe. Essa velocidade de aceleração do buraco negro. Por causa da gravidade. Existe. Mas o buraco de minhoca é uma teoria, uma filosofia, não? Porque ele não pode ser aplicado. Claro que ele pode. Eita. Claro que pode. Como? O buraco de minhoca, claro. É, como que você geraria essa energia de dobrar o tempo? Aí é que tá. Aí você tem que ter uma fonte de energia que possa fazer esse tipo. E assim... Mas existe pesquisas... E teoricamente... É o buraco negro, é o que pode deformar isso. Tanto que se você vê... Mas aí você não... A princípio você não sabe pra onde você vai. A partir do momento que você começa a acelerar pra dentro do buraco negro, você não sabe o que acontece depois disso. Não. Porque não tem estudo. Não tem como ir. É, por isso que eu te falei, não é o meu campo... Sim, 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 claro. A gente já tá falando de uma coisa assim, de ficção científica. A gente pode ficar projetando as coisas. Mas o básico é que, talvez com a força de um buraco negro, você fosse capaz de criar um buraco de minhoca, entendeu? Que esse ponto seja... Praticamente você já tá naquele lugar. Outras vias lácteas ou outros... Ou na verdade... É, dobrar um sistema solar ou dobrar uma galáxia, entendeu? Caramba. Mas existem pesquisas... E esse buraco negro fica há... Quanto tempo daqui da Terra? Esse que se tem... Ah, eu não lembro. Eu não lembro. Mas alguns milhares de... De anos-luz. De anos-luz daqui. Mas, por exemplo, dentro do colisor de Adros, que fica na fronteira da Suíça, França e Itália, foi criado vários micro-buracos negros pra estudo. Pra ver o que acontece com a aproximação de corpos perto do buraco negro. Isso. Essas colisões criam esses micro-buracos... Micro-buracos de minhoca e buracos negros. E assim, é interessante porque... Quando chegou a notícia, né? Então, o maior medo era que aquilo fosse utilizado e criasse algo que... Que começasse... Que começasse a devorar a máquina. Isso. Devorar tudo em volta, tá entendendo? Esse buraco começasse a crescer e tudo mais. Existe essa boa possibilidade? Claro que existe, mas... Dependendo do tamanho do buraco negro. Isso. Dependendo da energia que você... São tantas... Mas eles fizeram... Porque fizeram. Eles fizeram acontecer isso, né? Isso. Sim, sim, sim. Alguém vai gerar esse botão pra fazer? Vamos fazer só um pouquinho maior. Mas aí é que tá. Só um pouquinho maior. Aí você vê todos... Por exemplo... Os filmes apocalípticos. É, não. Você vê os militares, né? É claro que eles têm acesso. Eles querem, né? Eles querem diversos tipos de... É. É como a clonagem humana. Que fala assim, na colagem humana é proibido. Não pode fazer. Não, é antiético. Mas dentro dos barracões lá... Você acha que ninguém nunca clonou um humano? Com a possibilidade de clonar um humano? Eu acho que é muito possível. Tá andando entre a gente. Dani, produtor aqui. Ninguém sabe como nasceu, da onde que veio. Apareceu na vida das pessoas. Eu acredito que seja clone. Vamos ver perguntas aqui pra gente encerrar. Perguntinhas. Pessoas mandaram perguntas. Mas eu pedi pras pessoas mandarem perguntas... É... Aleatórias. Então, as perguntas não foram exatamente pra você. As pessoas mandaram perguntas. Tá bom? Então, a pergunta primeira é a seguinte. Essa aqui eu vou filmar você respondendo. Vai me filmar respondendo. É. Vai me filmar respondendo. É. É... Bolovo. É um kibe recheado? Bolovo? Você não sabe o que é um bolovo? Não. Então, vamos pular de pergunta, então. Bolovo é... Bolovo é um... É um... É um... É um kibe de ovo. De onde que ele é no Brasil? Ah, de onde você é no Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu morava em Santa Catarina. Ah, bom. Qual que é o teu Instagram? Astro, underline, Rodrigo, CRV, Santiago. O meu astro... Ah, que tá você com a... Já vi aqui. Que tá com a... Com a roupa laranjada de astronauta. Isso. Outras. É... Caramba, que eu vou correr? Até no Google, se você quiser colocar meu nome ali, aparece... Aparece quem? Ah, então vamos lá. Vou deixar aqui, fazer o jabá, fazer o jabá. Calma aí, deixa eu pegar isso aqui, pra não perder a minha pesquisa lá. Como, Rodrigo? Carvalho e Santiago. Rodrigo. Rodrigo, Carvalho e Santiago. É isso. Ih, olha lá. É esse aqui, você? Não. Esse aí é uma versão minha de outra alternativa, uma realidade alternativa. Esse aqui, você entra naqueles... Esse aqui é aquele treinamento de força G? Não. Isso daí é um traje pressurizado de astronauta pra ir pro espaço. Mas o tênis é da Riboc? Ah, não. O tênis é o que eu utilizei ali, é só pra colocar no... Pra poder caminhar no carpad. No carpad. Caramba. Mas você fez aqueles testes de força G e tudo mais? Tudo. É pra ver se não desmaia, né? Se você conseguir, coloca no... No... No all. Ali. Coloca ali no Instagram. Embaixo das fotos. Isso. Aí coloca mais... Vai descendo um pouquinho mais aí. Ah, deixa eu... Posso falar só um pouquinho aqui? Clicar acima de onde eu tô com a máscara ali, tem uma foto da Virgin Galactic. Isso aqui é o que eu tava comentando com você. Que o instituto que eu faço pesquisa, que eu faço parte, instrução também. Que é o Space Flight? Então, a IAS, que é o instituto que eu faço parte, ela fechou uma parceria com a Virgin Galactic pra fazer voos de pesquisa pra universidades, pra empresas, né? Então, nós do instituto, todos os candidatos astronautas do instituto, são os primeiros astronautas comerciais, entendeu? Institucionais. Uau, que demais, velho. Então, fazendo história. Parabéns, velho. Pô, e que demais ter um brasileiro envolvido com isso, cara? Poxa, parabéns, cara. Super 10 mesmo. O pessoal não entende, muitas vezes, eles dizem... Ah, não, o cara foi lá, tá fazendo um bootcamp, né? Um space camp, alguma coisa assim. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Aqui é uma coisa extremamente séria mesmo e com real possibilidade já de ir pro espaço mesmo aqui. Isso é muito maneiro. Ó, deixa eu te... Passei aqui, passei aqui o quê? Então, pode ir um pouquinho mais pra baixo. Mais, mais, mais. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, aqui é um teste de câmera. Aqui? Isso, em baixa pressão. Esse aqui é um teste da cápsula da Starline, da Boeing. Uau. Aqui, ó, lá do meio. É o Marcos Pontes aqui, não? Não, esse é o comandante Eric. É, ele vai sem áudio porque se eu tocar áudio aqui o YouTube me bloqueia. Mas ele é o quê? Ele é um... Ele é um astronauta da NASA. Ele era da época da Space Shadow. Se não me engano, a Expedição 54 ou 52. Foi uma das últimas expedições da Shadow antes de aposentar. Da Shadow Stone? Shadow Stone. Antes da série de Stone se aposentar. É aqui, ó. Essa do meio aqui, ó. Você tava pilotando ou você tava de passageiro? Não, aí eu não tava pilotando porque eu tava fazendo força G. Então o piloto é aerobata, né? Acrobata. Hum. E ele... Eu já fiz, né? Esquadrilha da Fumaça lá no Brasil. É, a única diferença aí é que você vai em alta atitude e... Dá um loop. É, e vai a 900 km por hora. É, lá eu fiz isso, que o cara fazia loop, tunô e a gente lá se cagando no banco de trás. Nossa, é uma sensação assim, ó. É, porque o sangue vem descendo tudo babundo aqui, né? Vem vindo pro pé. Tudo. Numa dessa aqui, que o cara vai de lado e a força começa a te aplicar na gente, tá aqui o loop. A vontade de esmaiar vem que vem, né? Vem que vem, cara. Opa! Mas graças a Deus, pra poder passar no teste, não podia desmaiar, nem vomitar, nem fazer nada. Passei com 10 com louvor. Oh, excelente. Pô, parabéns. Eu, eu... Aqueles vídeos dos caras testando a força G na... Que o rosto vai deformando, você passou por aquilo também, né? Eu tenho, isso. É, eu fiz o treinamento na Nastar. Você botou aqui ou não? Não, eu não coloquei. Eu não cheguei a colocar. Porque é muito vergonhoso, né? Não, na verdade eu não coloquei na Nastar, porque ele... Ou o treinamento na Nastar, porque vai ser feito um documentário. E aí todas essas imagens, todas essas... Como é que se diz? GeForce. Passing out. Não, temos GeForce compilation. Compilation é engraçado. Mas a gente precisa ver todos. Olha, o rosto muda muito, cara. Nossa. E assim, é engraçado? E aqui, aqui, aqui o que que é esse... É... Não, é engraçado quando você faz esse teste. Aqui, ó. É você, né? Aqui fazendo isso aqui, ó. Isso aí você tá apagando. Porque você tá indo pra um extremo de 8G aqui. Caralho, 8G, bicho? 8G significa 8 vezes o seu peso. Sim, é. Então... É 8 vezes a força da gravidade. Não, é 8 vezes a massa do seu corpo. Nossa senhora. 8G. E eu já não aguento 1G da massa do meu corpo. É. Tô tentando andar de bicicleta, alimentar melhor. Então você pesa 100 quilos, você tá recebendo 800 quilos ali. Nossa senhora. E é no corpo... É no corpo inteiro. É muito doido que a sensação... Ela não é que é tipo assim... Ai meu Deus, meu joelho dói porque eu tô recebendo essa força no ombro. Não, não. É em todas as células do teu corpo. Você vai sentindo... É como se você estivesse... Como se você estivesse derretendo. Derretendo. É isso. Porque você sente... É... O rosto começa a formigar. E vai indo, vai indo e você fala assim... Cara, o que que tá acontecendo? Eu dei uma entrevista num canal na Flórida. Um cara... Num canal de TV na Flórida. Desculpa, na Pensilvânia. Aham. Por causa desse teste da Nassar, né? Nesse treinamento da Nassar. Então você tem a centrífuga... Sim. Fazendo a força G, né? E o mais engraçado é que você faz uma cara, né? Poxa, nossa, tá tudo bem. Aquela cara de comandante. Que é? Cara, aquela cara de comandante assim... Aí você pega e começa... Cara, você tá todo deformado. Você vai virando um menino, né? Depois de 15 segundos, 20 segundos, você tá todo deformado. Mas na sua consciência, você tá acreditando que você é modelo ainda. Você tá com aquela cara de comandante. É que... Você já tá assim, ó. É. Cara, o olho um aqui, o outro aqui, cara. E você tem plena consciência. Você acredita, você jura que você tá... A deformação é muito assustadora, cara. Quer ver, ó. Esse cara aqui, ó. Exatamente esse cara. Que depois ele... É, ó. Mandou um joinha. Olha o G aqui em cima, ó. 1.5. Tá subindo. Isso. 1.4. Tá tranquilo ainda. Aí, aqui, ó. Respirando fundo. Então, ele não consegue respirar porque ele começa a comprimir o peito. 5, 6, 7. Isso. Caramba. Olha lá, ó o corpo deformando, cara. Já foi. Passou. 6. Aí voltou. Você chegou a quanto, G? Você foi a... Cheguei a... 8. 8G. 8G. É, 8G. Acordado. E depois esmaio... Aí apaguei. Não, aí apaguei. 8G não vai. 8G é coisa pra caramba, cara. Aí o cara voltando. É. Você voltou, assim, no espasmo também? Hã? Você volta no espasmo, assim, também? De... Você... Na verdade, foi tipo uns três... É que aí eu já tô contando como é que foi o negócio. Eu... Eu... Ah, não, mas que a gente vai ver o... No vídeo vai ser mais engraçado. Vai ser mais engraçado, cara. No vídeo vai ser engraçado. Que eu tô... Faz aquela cara lá, cara. E daqui a pouco começa 3, 4... 6... 7... Aí você dá aquela desmaiada, assim. Aí... Mas parece que é uma desmaiada consciente, entendeu? Você dá aquela desmaiada, aí você volta e você acha que tá com aquela cara, mas tá tudo... Você volta no... Você volta... Ó, o cara aqui, ó. No 4... 4 tá indo bem ainda, no 4. Ele tá segurando bem no 4. Mas acho que agora vai dar um salto. Ó. Ó. Como é 5... Aí ó, 5, 6, 7. Aí top. Ó. Aí corta. Ó. Caramba, o cara foi 8 ou 8? O cara foi 8 por... 8.8. Isso. Não, mas o rosto do cara é completamente deformado, cara. Deformado. Não, e ele tá segurando bem acordado, ó. Tá, tá segurando. Aqui você já tinha desmaiado. Não, não. Eu ainda segurei por alguns segundos lá e depois... Não, aí ele desmaiou na volta, ó. 4.5. Não, ele nem desmaiou. Não. Esse aqui é loucura de amigos. Ah, esse aqui eu já vi. A menina... Ó lá, a menina vomita. Aí faz o loop. Oh, my God. Ok. É bom pra encerrar o programa assim, dando risada. Compilations. 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 Meu velho, que papo maneiríssimo, velho. E quando que é... Quando que tá previsto essa tua... Essa tua viagem em volta da Lua? Não, eu não. Eu apliquei. Em 2023. Eu apliquei, só que ainda não saiu o resultado. Não saiu o resultado ainda. Não saiu o resultado. Mas saindo o resultado, você fazendo parte da equipe, é pra 2023. 2023. Sai da Terra, é o cruzeiro lunar. Lunar. Táxi pra estação lunar. Você vai sair do planeta Terra... Mas isso foi aberto pra várias pessoas, não é só... Não é só astronautas? Não, não, não. Ah, era? Isso. Eu só dei uma dica, porque... Ah, que legal. Eu tava falando que era muito mais acessível agora, você poder ser astronauta viajar pro espaço do que há 5, 10 anos. E ter a experiência, né, disso. Mas meu voo de pesquisa, isso aí tá programado... Pra mais pra frente? É, eu não posso falar a data, porque... Ah, ok, claro, claro. Mas, assim, tá bem próximo. Tá bem próximo. E aí também ia ficar flutuando em volta do... Não, não, não. Esse é um voo parabólico. O que é o parabólico? O parabólico é você vai, atinge a altitude e volta de novo. Ah, ok. Você não entra em órbita. Ah, ok. Então é como se fosse um tiro pro alto e aí o projeto cai de novo. Entendeu? Mas isso, ele acaba sendo mais uma experiência pessoal de quem tá indo ou existe alguma experiência de... É... Pesquisa? É, de pesquisa. Não, pesquisa por causa da gravidade zero ou até mesmo de equipamentos e tudo mais. Então, aí tem a seleção, por exemplo, a Kelly tá indo agora nesse primeiro voo. Ela vai fazer o teste de um traje, o IVA, né? Intra-Vehicular Activity. Com todos os sensores, novos tipos de tecido. Então ela vai fazer o teste dentro do ambiente de gravidade zero e durante todo o voo, né? Pra ver... Fazer esse teste pra Final Frontier Design. Aí, existem outros, né? Ainda não dá pra abrir o que são os elementos, mas todos eles necessitam... Cada lançamento desse é pra testar alguma coisa. É pra testar um... E tem algum objetivo final ou é só evolução da tecnologia das coisas? Ou é do tipo, tudo isso um dia vai ser juntado e vamos todos juntos para a Marte? Todos eles já... Nós somos os primeiros astronautas comerciais pra indústria e pra institutos de pesquisa. Então, por exemplo, o cara testa aqui, daqui três meses, quatro meses, coloca no mercado. Uau! Entendeu? Então, por exemplo... Quando você falou comercial, eu imaginei que era. Beleza, vamos fazer os testes, vamos vender os dados e ponto. Não, não, não. Comercial pra fazer... Uau, que legal. Fazer essas pesquisas, entendeu? Então, por exemplo, vai ser feita a evaluation, a avaliação desse traje. Depois de todos os dados, tudo que foi adquirido, opa, nós vamos pegar e vender pra NASA, nós vamos vender pra Virgin Galactic, nós vamos vender pra SpaceX, esse material. Vai vender pra surfista. Vai vender pra surfista. É, surfista vai usar isso pra não gelar. É o tecido que nós utilizamos aqui, foi super bom, entendeu? Pra mergulhador, abaixo de 400 metros, entendeu? O micro-ondas veio... Enfim, não sei se é uma teoria, se é uma falácia, que o micro-ondas veio de uma dessas viagens espaciais. Não. Não, é mentira. Ela foi utilizada, mas o que aconteceu... A tecnologia existia lá dentro da NASA? Não, não, não. Na verdade, até um ex-professor do MIT, ele tava trabalhando com micro-ondas, né? Então, a micro-ondas, ela trabalha numa frequência entre 2.3 e 2.7 GHz. Então, ela tem uma modulação de 12 centímetros, que é o espaço que você tem. Tanto que quando você pega um roteador, por exemplo, você vê canal de 1 a 12, é a diferença... Ah, ok. Da altura da onda. Da onda. Tanto que eles falam, não, coloca no set, porque é onde é o meio da onda, é onde você capta mais os dados, é onde o sinal é mais forte. Uau, que maneiro. Então, o que ele fez? Ele tava fazendo todos esses estudos e quando ele trazia comida e colocava... Porque ele tava lá pesquisando esses negócios, ele colocava lá próximo do... Do transmissor? É, dentro da experiência, próximo da experiência, o que acontecia é que ele notava que esquentava comida, entendeu? E aí, ele pegou e falou pra esposa dele, ele falou assim, nossa, olha, cara, eu acho que eu vou pegar e vou patentear isso, porque eu consigo esquentar alimento. E a mulher dele pegou e virou e falou assim, meu Deus, quem que vai querer comprar um micro-ondas pra esquentar comida? Cara, que demais. E eu vi ele falando isso. E é daqui do MIT mesmo, caramba. E eu vi ele dando essa palestra, falando sobre isso, cara, e eu rachava o bico, cara. Quem vai comprar isso? Quem que vai comprar isso? E ele patenteou? Aí ele pegou e falou assim, ainda bem que eu não escutei minha mulher, né? Caramba, ele patenteou e aí, enfim, só foi evoluindo. E aí você tem o micro-ondas, aí foi aperfeiçoando, que ao invés de ser um ovo, né, um forno desse tamanho, ele começou a miniaturizar. E é isso que a tua empresa tá fazendo? Isso. Não é empresa, é um instituto. É um instituto. O instituto, ele tá pegando parceria com a indústria e com, pra fazer esses voos comerciais e fazer testes. Os novos micro-ondas. É, os novos micro-ondas ou, por exemplo... Mas os novos micro-ondas que eu digo é, vamos testar coisas que a gente acredita, se tiver o conceito de mercado... Sim. Isso vai ser vendido. Que a gente não consegue fazer aqui. A gente não consegue fazer aqui em solo, entendeu? A gente tem que fazer no espaço, tem que fazer em ambiente de micro-gravidade. Que demais. E pode ter certeza que vai ser muita coisa legal de todas essas pesquisas. E que você já sabe tudo também. Você já sabe tudo que vai ser testado. Sim, já sabe. Aí você vai, além de todo o treinamento que você tem pro astronauta, de piloto, da sua área, do seu campo. Aí você começa a entender o que é o objetivo da pesquisa. Toda a história por trás dessa pesquisa. É claro que você não pode falar o que será testado e tudo mais. Da roupa, você falou, porque já é o próximo... Eu vou te falar, até eu nem sei o que é. Não, assim, mas a próxima viagem já é da roupa, porque isso já é público, né? Aham, exato. Mas, e você sabe que outras coisas vão ser testadas, que você também tá no grupo que vai fazer uma dessas viagens e tudo mais. Mas, o que você acha, de tudo isso que vai ser testado, que você já sabe e não pode falar, onde, em que área você acha que vai ter um salto maior de evolução? Vai ser dos computadores? Vai ser da TV? Vai ser da roupa? Vai ser do alimento? Vai ser... Onde que você acha que vai ser desses testes? Em ambientes de microgravidade, medicina vai ser um dos pontos maiores, entendeu? O que é? O corpo humano? Medicamentos, pra fazer testes com medicamentos, testes de novos... Novas drogas? Não, novos procedimentos de operação, por exemplo. Porque existem alguns tipos de operação, é até engraçado falar isso, que talvez na gravidade zero fossem... Uau, melhor sucedidos? Sucedidos, entende? Uau, que demais, velho. Então, tudo isso... Caramba, minha cabeça deu uma explodida agora, eu falo assim, imagina criar um hospital... É, exato. Um hospital flutuante. Um hospital flutuante, entendeu? Um hospital fora do planeta, um hospital em órbita. Hospital em órbita. Pra tratar doenças que na gravidade que a gente tem no planeta Terra não seriam... Não seriam curáveis, não seriam tratáveis. O futuro é maluco, né? É maluco. E é isso que eu tô falando, é por isso que eu tô assim, bem empenhado, e não é fazer propaganda, que eu vou ser próximo astronauta, ou isso, aquilo. Mas é trazer todo esse pessoal que não acredita, que tá lá no nosso Brasil, que tá lá na América do Sul, na Central América. Pegar esse pessoal e falar assim, gente, acredita. Vem que o futuro é maluco. Se falarem que você é louco, você tá no caminho certo. É, isso? Vai lá. Porque se o futuro é maluco, o futuro é da gente, que é louco. Exato. A gente tá pronto pro futuro. Cara, que demais, que papo maneiro. Meu velho, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pelo papo, por toda a informação que você trouxe, e muito obrigado por ser essa inspiração... Obrigado mesmo. Pra pessoas, pras pessoas entenderem que, caramba, é isso, você é maluco? Você quer acreditar em cinema, em viagens e espaço e tudo mais? O teu grupo existe. A tua tribo existe. Existe. Porque às vezes a gente nasce no lugar que é mais cômodo. E isso não é às vezes. O que acontece é, a gente nasce no lugar que é mais cômodo pros nossos pais. Os nossos pais estavam ali naquela cidade, ou mudaram de cidade e tal, e aquilo era cômodo pra eles criarem os filhos. Chega um momento que a gente vai encontrar onde é mais cômodo pra gente se desenvolver. Sim. E a gente tem que entender que nós nascemos no Brasil, mas nós somos cidadãos do planeta Terra. Do planeta Terra, exato. Então a Terra é a nossa casa. E às vezes a nossa tribo tá em outro lugar. Tá em outro lugar. Tá deslocada às vezes 200 quilômetros ou num país adjacente. É isso. É isso. Então continua com a tua loucura e procura a tua tribo. Eu tenho duas frases que eu sempre utilizo. Mas coloque 100% de esforço onde tiver 1% de chance. Começa por aí. É isso. Você tem que acreditar sempre. É pra ir pro espaço ou pra beijar a menina na balada. Exatamente. Você tem que acreditar. Todo mundo fala, você tem 50% sim, 50%. Não, não. Você tem 50% sim. É. Você já tem 100% sim, cara. Você tem 51%, porque são 50% de chance e 1% que é o 100% da tua explosão. Você tá lá. É isso. E a segunda é o seguinte, é uma frase que eu escutei alguns anos atrás e, cara, aquilo continuou persistindo comigo, cara. Porque, assim, ó, a lagarta, eu não sei se você já conhece essa, a lagarta disse que um dia ia voar e todos riram. As borboletas acolheram. Entendeu? Ah, uau, que demais. É isso. As borboletas aplaudiram, a colheram e aplaudiram. Porque, né, você é sempre uma lagarta e você pode... É, na minha cabeça o que eu sempre penso é, porque, enfim, eu nasci lá no Mato Grosso, em Cuiabá, cresci no interior do Mato Grosso, em Sinop, tenho amigos para a vida inteira que eu fiz, tanto em Cuiabá quanto em Sinop. É... E a gente conversa, grupo do WhatsApp até hoje, são amigos muito próximos. Mas a minha vida, a minha vida profissional foi indo para outros lugares. Morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, tô em Chicago, mas gravo aqui em Boston. Eu não acredito que a gente tenha amigos, Rodrigo. Oh, desculpa, esqueci do tempo aí. Não, 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 vamos lá. Não, porque eu tenho uma teoria que nós não temos amigos. O que que a gente tem? Nós não temos amigos. O que nós temos é pessoas que, em certo ponto da sua vida, elas agregam. Então, por exemplo, tem um certo ponto que você tá na universidade e tem aquele cara que é super dez pra ir pra balada. E você tá sempre com ele na balada. Entendeu? Tem outro que você pode pegar e conversar sobre um relacionamento. Sim. Ou tem outro que você tá junto com ele, entendeu? É o cara que você tá estudando, tá fazendo isso tudo. Entendeu? Mas são em certos pontos da sua vida. Porque aqueles amigos seus que eram da infância não são, não estão no mesmo caminhar que o seu agora. Então, mas e quando esses caras continuam estando disponível ao longo da vida? Aí o que acontece é o seguinte. Quando essa pessoa tem todas essas qualidades que eu falei, que ele te escuta, te ajuda, faz isso, aquilo, você já não chama mais de amigo. Você chama do quê? De irmão. Ou meu irmão. Ah, sim, sim. Tá entendendo? Então, essa questão de amigo, ó, não, esse é meu amigo. Não. É uma pessoa que você tem naquele determinado momento. Ah, mas aí é a palavra que perdeu a força porque as pessoas estão usando a palavra de maneira errada. Não. É que as pessoas não entendem mais o significado do que é ser amigo e do que é ser irmão. Exatamente, exatamente, sim. Eles perderam tudo isso. Pô, é meu amigão que o cara acabou de conhecer e pagar uma cerveja. É isso, mas por isso. Eles estão utilizando a palavra. A palavra perdeu a força porque as pessoas estão usando errado. Mas a cena do que é a palavra é isso. É o amigo que está para você por todas as horas. E nessa evolução toda, então, já não existe mais esse amigo. No meu conceito, já não existe mais essa pessoa. Já é um 880. Ou é a pessoa que vai te ajudar. Mas eu acho que aí é o colega. O colega, eu acho que ele teria o conceito de passageiro, né? O colega sem... Ah, eu tive colega de classe, eu tive colega de trabalho. Eu acho que essa visão mais... É um colega de balada, meu colega da pescaria. Mas acho que o colega, na minha filosofia, o colega é o cara que vai passar, enfim, cada um vai trocar um pouquinho de experiência, que é isso que faz a gente, né? Uma experiência aqui com outra pessoa, outra... Tem um amigo que é esse cara que a vida inteira vai estar disponível. É seu irmão. Você apresenta para o pai, para a mãe, quando você vai falar... E o irmão talvez seja a minha ligação de sangue com as pessoas que nasceram das mesmas pessoas que eu nasci. Seria a minha ligação de sangue com... Porque os meus irmãos, eu tenho um irmão por parte de pai e mãe e um irmão por parte de pai. Quantos desses amigos que você chamou de amigo na sua infância, você tem eles diariamente funcionando para você, agregando para você? Ah, quando eu preciso? Não. Não, é porque a questão é que... É porque a gente saiu do nosso ninho, né? A gente é passarinho, a gente resolveu voar. Exato. Mas já não é mais o mesmo grupo, já não são as mesmas coisas. Mas você pode contar com os seus amigos do teu ninho? Não, ninguém pode. Ninguém pode, porque tem diferentes conceitos. O amigo seu quer... Mas eu digo contado, tipo assim, cara, estou tendo um dia difícil... O amigo seu da adolescência... Cara, pode ter certeza, depois que ele casou, a prioridade dele é a esposa, não é mais você. Ah, não, mas eu não quero ser prioridade na vida de ninguém. Mas é isso que eu digo. Em família, quando a gente fala irmão, pai, as prioridades... Por mais que a gente brigue e tenha desavenças... Aham. As prioridades são os nossos. Não são, cara. Não são os... Mesmo para utilizar como saco de pancada... Porque é o negócio da pirâmide. Primeiro é a nossa sobrevivência, individual. E aí depois vem a sobrevivência do grupo e tudo mais. Primeiro, coloque a sua máscara em caso de acidente do avião, em caso de desprocesação, coloque a sua máscara primeiro. E depois em crianças, porque é primeiro a gente. E depois o grupo. Sim. Isso vale para amigos, colegas e os nossos pais, nossos irmãos. Essa seria a utopia que a gente faz. Mas a gente vive o quê? Numa sociedade. Então a gente vive mostrando para os outros. Normalmente a gente vive mostrando para os outros o que a gente não é. A gente tenta vender a imagem o tempo inteiro para a sociedade. Por isso que o tempo todo eu falo aqui, em todos os programas, o quanto imbecil e ignorante eu sou. Inclusive hipócrita. Porque eu vou afirmar uma coisa aqui e ali na frente eu vou mudar de ideia. E as pessoas vão falar assim, Ué, mas você não pensava isso antes. É, porque eu mudo de ideia. Porque eu li uma outra coisa. Porque eu aprendi um outro caminho. Se você é hipócrita, se você é hipócrita e mudar de ideia, E se você é uma pessoa, entendeu, que é verdadeira com você mesmo, se você está fazendo essa alteração e se você está admitindo essa alteração, Cara, você é a pessoa mais especial de Simão. Você é a pessoa mais especial de Simão. É porque a gente muda de opinião conforme a gente lê coisas. Então se você falar, afirma uma coisa hoje. Você afirma uma coisa. Pô, ali na frente um amigo fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, Você lê um negócio. Desculpa, eu errei. Porque eu peguei, eu falei isso, 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 mas desculpa. Ele tem razão no que ele falou. É, eu falo assim, ah, então você é hipócrita. Pô, então eu sou. Hipócrita com a medalhinha com gratidão. Se mudar de opinião, ser hipócrita, pô, eu sou, então eu sou, cara. As pessoas têm que ter essa consciência, sabe, de fazer, de prever tudo, pensar antes de agir. Ah, sim, claro. Tudo isso tem que ter essa equação. Principalmente na tua profissão, cara. Oh, meu Deus, todo mundo tem que contar comigo, por isso que eu não posso dar bola fora. Sensacional, meu velho. Muito obrigado mais uma vez, o papo foi sensacional. A gente passou quase duas horas aqui conversando, cara. Desculpa ter passado esse tempo. Não, foi incrível, a maior entrevista dessa temporada foi contigo, e eu acho que a gente tinha mais um milhão de coisas pra conversar aqui, e nas próximas temporadas você vai voltar. Não, manda aí, manda o convite que eu venho. Depois que você voltar da tua elipse, a gente vai conversar sobre a elipse, e tudo que, e o Elon Musk que já foi pra lua e voltou, e tá preso agora, tá preso lá na Sibéria. A gente vai conversar sobre tudo isso. Perfeito. Combinado? Combinadíssimo. Combinado. Senhoras e senhores, esse programa do Norte das Américas é uma produção do Brazilian Times, e principalmente da Dani Degg, que junta todo mundo e faz tudo isso acontecer. Se você conhece brasileiros que moram neste planeta chamado Terra, que tem um histórico maneiro, que tá mudando a vida das pessoas, ou que tem uma história inspiradora pra bater um papo, deixa aqui nos comentários o nome dessa pessoa, o contato, que a gente vai atrás dessa pessoa pra poder trocar uma ideia aqui também. E não deixe de ouvir e assistir os outros programas do Brazilian Times também. Eu sou o Rodrigo Fernandes, diretamente do Planeta Chamado Terra. Demais, meu velho. Muito obrigado, cara. Foi um papo maneiríssimo. E não deixe de ouvir e assistir os outros programas do Brasil.